Alegria do Gordo Alegria do Gordo Alegria do Gordo Estampa no rosto Seu estilo rude Mas não tem desgosto Nem mal de saúde De manhã cedinho Se lava na pica Os dentes branquinhos Parecem canjiga Não falta na mesa Alimento em fartura Em pôr sobremesa Leite e rapadura Olhando pra roça Fumaça no pito Espantar na choça Nuvens e mosquitos Enche o caldeirão Que serve de marmita Com arroz, feijão, polvo e batata frita Que manhã bonita Na encosta da serra Mas como é bendita A riqueza da terra O homem na lida Não cansa da luta É o ciclo da vida Sobre a terra bruta Sim, mano, moça Maravilha Alegria do Gordo Chegando Sereno do orvalho Molha a plantação No milho do atalho Desconto o pendão O arrozão no banhado Está verdejando Os cachos granados Vão se amarelando Água da mina Escorre no valo E a póbora menina Esponda no talo O feijão rosinha Começa a secar Estufa a vainha De tanto granar Ao chegar no rancho No final do dia Amarra no gancho Uma rede macia Deita com a morena E começa a contar Que valeu a pena Seu dom de plantar Cheio de emoção Agradece Descendo É uma benção Minha amada É só vendo Nossa plantação Vai ser um estouro Porque este rincão É um grande tesouro Que manhã bonita Na encosta da serra Mas como é bendita A riqueza da terra Um homem na lida Não cansa da luta É o ciclo da vida Sobre a terra bruta Bom dia a todos vocês Estamos chegando com mais um programa Alegria do Gordo Comigo o Wilson Carlos Muito obrigado Por você nos deixar Entrar mais uma vez Aqui dentro da sua casa Dentro do seu celular Do seu computador Da sua TV de LED De plasma é antigo É do tempos antigo Não tem mais TV de LED Olha que chique E agradecer mais uma vez A todos vocês E hoje Uma data muito especial Que antecede O dia de Nossa Senhora Aparecida Certo A nossa padroeira querida Nossa padroeira do Brasil E também do dia da criança E temos muitas novidades No programa hoje Vocês vão gostar Tô na mídia Roda a vinheta Vamos Olá Hoje estamos aqui em Limeira Aqui no Brechó Chique no Último Olha o meu look de hoje Você encontra roupas A partir de 10 reais Vem você aqui também No Brechó Chique no Último Oh, I can't explain Just what you've done to me It feels like the rain Is pouring all over me You make me feel free I wanna believe in you Believe in you Oh, I just gotta know Oh, we live forever And if I let you go Oh, baby, I just gotta know Olá, Wilson Carlos É uma satisfação estar aqui no seu programa Alegria do Gordo E olha que novidade que eu vim trazer aqui Pra vocês hoje Olha que maravilha Eu quero dar três razões para vocês trocarem o colchão de vocês Primeiro Que falava que dormia ou dormia em qualquer lugar Nem que fosse no chão Isso é coisa do passado Hoje a ciência está aí para nos mostrar que o sono É qualidade de vida e saúde Então você precisa dormir bem E dormir bem é num colchão magnético Nipo Brasil Flex Segunda razão Porque enquanto você dorme Ele vai estar tratando a sua coluna Hérnia de disco, bico de papagaio, nervo ciático Pois ele vai fazer um alinhamento da sua coluna Tirar as suas dores lombares Dores musculares O estresse A insônia Suas cãibras Inchaços Dores de cabeça contínua Inchaqueca Isso tudo enquanto você está dormindo Ele tem tecnologia para isso Terceira razão Custo-benefício Praticamente o mesmo preço De um colchão de mola Um colchão de espuma Que tem só um ano de garantia E a durabilidade de 3 a 5 Aqui você, como que eu falei Vai ter 15 anos de garantia Com durabilidade para mais de 15 anos Essas são as razões principais Para você trocar o seu colchão agora E veja bem E muito mais E olha só a qualidade do produto Veludo importado nas laterais Malha tratada em látex Na superfície do colchão Perfilado, vulcanizado em látex Anti-acro, anti-fungo e anti-mofo E mais uma tecnologia A vibroterapia Você vai ter mais de 50 tipos de massagem É o único controle no Brasil Da Nipo Brasil Flex Que tem mais de 50 tipos de massagem Ele fica 30, 40 segundos cada massagem E vai mudando de uma outra Mas a energia biocôntica Que é outra medicina alternativa Que é regenerador das células Através de ondas eletromagnéticas E mais o que? A cromoterapia Que é a terapia das cores Então você tem 6 tecnologias No seu aparelho terapêutico E você é prova disso Não é verdade, Wilson Carlos? Há mais de 7 anos com o nosso produto Você está com seus quilinhos a mais E o produto está lá intacto Não é verdade, Wilson Carlos? Olá, Wilson Carlos Eu sou Yara Bezerra Eu estou aqui na JG Imports A loja mais completa da cidade Que agora está entregando para o Brasil todinho É isso mesmo Então pra você que ainda não conhece a JG Imports Entra aí no arroba da loja E vem conhecer a loja mais completa De Solanha e região E agora eu vou chamar o vendedor O Hélito Que é um dos vendedores mais experientes Que vai falar de todas as ofertas E variedades de produtos Que tem aqui na loja Vem cá, Hélito Olha aí, Yara E a destaque que eu trago aqui em promoção É o TV Box Esse aqui é completo 128 GB de armazenamento Com 8 GB de memória RAM Já compatível com Wi-Fi 2.4 e 5 GHz E o precinho, olha só Apenas 12 parcelinhas de R$ 26,16 Ou R$ 229,99 Pra você transformar a sua televisão em smart Esse aqui é top Olha só Ring light com parcelinhas a partir de R$ 8,99 É o precinho, camarada, que cabe no seu bolso Essa daqui tem 10 polegadas 3 tons de iluminação E se você quiser comprar ela com esse tripé aqui De 1,10m Ela está saindo por 12 parcelinhas de R$ 12,99 Precinho bem acessível Aqui na JG Imports você encontra E a JG Imports fica localizada bem no centro da cidade de Solanha Rua João Fernandes de Lima, número 30 E pra você que ainda não conhece a JG Imports Entra no nosso arroba e vem garantir as ofertas Olá minha comadre, olá minha compadre Nós estamos aqui na cidade de Porangaba Na Fortaleza Materiais para Construção Aqui você encontra o melhor e o menor preço de toda a nossa região Vamos conferir com a Tati Pires Vem pra cá Hoje estamos aqui em Porangaba Visitando a loja de Fortaleza Materiais para Construção Venha conferir Venha você também para o material de construção em Porangaba Fortaleza, os melhores preços Essa é a burguesa Uma cerveja que combina com tudo Desde um churrascão Ou até um simples jantarzinho E aí, bora combinar? Burguesa, combina com tudo o que você quiser Beba com moderação O Hotel Ibs Recife Boa Viagem É o hotel que tem a bandeira Ibs que você já conhece Além disso, temos uma gastronomia completa Um restaurante com almoço, café da manhã e jantar Estamos próximos dos principais pontos da cidade E próximo da praia Seja bem-vindo ao Ibs Recife Boa Viagem Salve galera, Reginaldo Sama Eu tô na mídia e você? Quer sua música em todas as plataformas digitais e ainda sem pagar nada por isso? Acesse nosso portal e vem pro Torna Mídia Porque o seu sucesso começa aqui Estamos chegando aqui Trazendo pra você a boa música sertaneja Com certeza, hein? Vocês vão gostar Hoje, como eu já falei, tem muitas novidades Muita gente boa cantando Muita atração bacana A criançada vai adorar Daqui a pouco eu tenho uma... Aguarde, vocês vão... Espera aí que vocês vão ver Que coisa maravilhosa Estamos trazendo pra você hoje, tá bom? Mas agora Eu gostaria de chamar aqui os meus amigos Eles são daqui da região Nós estamos aqui em Cosmópolis hoje Aqui no Vilas Pantanal Olha que maravilha, hein? Esse lugar maravilhoso Que a RF Produções Vai mostrar pra vocês aí Esse é o Vilas Pantanal Olha que maravilha Olha aí Que a RF Produções Gostaram? Olha que maravilha Vilas Pantanal Alô, Aria Dona Paula Um abraço pra vocês E obrigado por abrir essas portas Aqui do Vilas Pantanal Pra gente fazer o nosso trabalho Que é levar a música sertaneja A todos vocês E hoje Esses meninos Que vêm daqui da região Como eu já falei Conhecidos no Brasil inteiro Certo? Tem uma polêmica entre eles aí Foi o cara que lançou Não foi o cara que lançou Eu acho que não foi Foi a internet que lançou Pro mundo O mundo inteiro Já conhecia antes Daqueles deles Ir na Record Mas Hoje eu tenho o prazer De estar aqui comigo Essas figuras Que procurei bastante, viu? E achamos A Tati Pires A Tati Pires achou Os meus amigos Magno E Marcel Eita Quem nasceu primeiro? Eu nasci primeiro Ah é? É Então mais velho você então Sou mais velho Então você tem que falar mais com o outro Eu falo mais O outro fica quietinho Eu fico quietinho no meu canto Deixa ele falar pra mim Olha só Gente, olha que prazer imenso Os nossos amigos Cotonetes Olha que belezinha Um abraço do Magno E um forte abraço do Marciel Oi lá Vocês são de onde? Nós somos de Mococa Mococa Tá na região nossa aqui Então é hoje Pertinho Pertinho E a música tá no sangue Desde pequenininho Que eu tô sabendo, né? Desde sete anos, né? Sete anos de idade É cinquenta anos de espera, né? Pois é Mas essa história Aconteceu mesmo na internet, não foi? A internet Internet que apareceu Hoje a divulgação da internet, né? Que forte, não? A gente agradece, né? O YouTube O Instagram Facebook É uma honra pra Magno e Marciel E aquela moda bonita Que fizeram a recordação De um boiadeiro Recordação e um boiadeiro Você vai fazer hoje, né? Oxa Ela vai abrir o programa, né? Vai abrir com ela hoje? Oi, gente, ó Eu já quero ouvir, então Essas duas maravilhas Da música A nossa música caipira Olha, eu sou fã De coração Desses dois meninos aqui Magno e Marciel E quero ouvir, então Recordação e um boiadeiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa recordação Ele fez a poupa deles É isso? É isso aí Tô sabendo de tudo, hein? E se você ama seu pai Ouve essa música aí Vamos lá, então Você vai curtir esse show Ao vivo Ao que toca Me lembro e tenho saudade Daquele tempo passado Meu pai era boiadeiro Vivia lidando com gato E um dia ele faleceu Despediu-se do sertão Despediu-se do sertão Despediu-se do sertão Deixando somente a saudade Dentro do meu coração Boiadeiro do sertão Boiadeiro do sertão Ficou somente o seu rastro Na estrada Boiadeiro do sertão São essas recordações Que ficou somente o seu rastro Que ficou de um boiadeiro São essas recordações São essas recordações Que ficou de um boiadeiro Boiada Boiada Ficou somente o seu rastro Na estrada Boiada Boiada Ficou somente uma coiaca Pendurada Ficou somente uma coiaca Pendurada Aqui é bruto o sistema, viu? Maravilha. Gente, eu tô feliz de receber. Foi duro, viu? Ô, Marcão. Danado, viu? Vai, não vai, não vai. Acabou vindo. Puxaria do Marcão lá. Chegaram de madrugada. Os homens não param, Zaza. Não param, Zaza. Zaza, entra aí. Vem aqui. Olha lá, tem que chamar de novo. Olha. Tcharam, tcharam. Olha. Tcharam, tcharam. E aí, magrelo. Cada vez mais lindo, né, gente? Gente, olha aí. É uma das surpresas de hoje, tá? Ah, era surpresa? Não, daqui a pouco. O que vocês vão fazer? Hoje, como é dia, antecede a homenagem que nós vamos fazer para a nossa filha aparecida. Isso. E também a vida da criança, né, Zaza? É verdade. Nós vamos matar dois coelhos hoje, uma caixa de dados só. Exatamente. Vamos matar a nossa filha aparecida e as crianças. A criança linda que tá aí em casa assistindo. Você vai cantar comigo hoje? Eu vou cantar com você. Vou emocionar. Então tá bom. Tá. Daqui a pouco você volta com a turma? Tá, volto. Obrigado, Zaza. Sim. Olha os cotonetes. Tchau. Lasteira. Tamo junto. Então, é isso aí hoje. O programa vai ser assim, viu, gente? Muita alegria, descontração e muita música burra. Eu queria saber um pouco da história do Magno e do Marcial. Vamos lá. Pode ir. Pode ir. Pode fazer a tua pergunta aí. Então, vocês começaram desde pequenininho cantando, nas modas aí. E depois veio o sonho de cantar na televisão. É. É isso? E o sonho foi realizado lá no Rodrigo Faro? Foi realizado. A gente... Hoje você não para mais agora. Todo mundo quer vocês, né? Todo mundo quer os cotonetes do Brasil. Os cotonetes. E a gente agradece a Deus primeiramente, né? Sim. E a Nossa Senhora da Aparecida. Porque a primeira televisão que a gente fez foi a Casa da Mãe. Isso, lá no Kleber. A Casa da Mãe. Então, a gente tem muito respeito com a Nossa Senhora da Aparecida, que ela está com o manto sagrado dela cobrindo o nosso Brasil. Amém. Não é cobrindo só os cotonetes, não. O nosso Brasil. O Brasil inteiro, né? Com certeza. Então, a gente tem que agradecer e acreditar. Se você tem um sonho, acredite, porque o sonho realiza. A gente toma prova viva do nosso sonho, que está sendo tudo realizado. Estamos realizando, né? Com certeza. E cada dia é uma realização, né, Marcelo? Cada dia que passa é... Muito convite, o pessoal chamando para todo lado, né? A gente sempre conhecendo a artista mais novo, a artista criança, cantando, junto com a gente. Mas hoje... É muito bom, né? Vamos dizer assim, não vou dizendo eu, mas eu acho que, em geral, os artistas respeitam o Magno e o Marcelo. Eu acho que sim, porque é pela nossa humildade, né? Muito humilde. Que a gente ganhamos o nosso público, o nosso povo. Com certeza. Eu não posso falar que é do Brasil, porque até fora do Brasil, nós somos queridos. Que beleza, hein? Vocês são da roça? Somos da roça. É isso, é a essência. Nós somos da mão ralada. É a raiz da raiz. É a raiz da raiz. É a raiz da raiz. Que maravilha, gente. A gente tem que agradecer a Deus. Amém. E o nosso público, do Brasil inteiro, até do exterior, né? Que coisa linda. E não esquecendo também, que tá próximo sair o CD de Magno e Marciel. Que chique. E também quero agradecer de coração o nosso querido empresário, o Marcos Viota. Ô, Marcos Viota. Ô, Marcos Viota. Que Deus abençoe. Que ele é o anjo no caminho de Magno e Marciel. Ele não é, sabe? Ele é um compositor com Magno e Marciel. Sim. Bastante música com Magno e Marciel. O nosso CD é só Marcos Viota e Magno e Marciel. Pode ir, Marcos Viota. Só modão. Todo modão inédito. Que bom. A gente agradece a Deus, sabe? Hoje a gente não considera ele assim como um empresário nosso. É o nosso companheiro. Exato. É assim que é bom. Né? Esse relacionamento assim é muito bom, né? É muito bom. Então, eu quero ouvir vocês uma música do Luiz e o Leo que vocês vão fazer pra nós. Vamos fazer. Vamos fazer o IP Prisioneiro? Ô, que bom, hein? Essa é boa demais, hein? Mas será que nós sabe? Ah, vamos ver. Brasil. Mundo. Magno e Marciel pra vocês. Vai pra todo. É só sucesso. Brasil inteiro. Aí. E pra todas as crianças, né? O Ney veio também, né? Porque hoje, a realidade, o Magno e Marciel resgatou até as crianças, né? Isso. A gente chega e já tem criança aqui esperando nós, né? Pensa que é o algodão doce. Não. Eu não sei. Só faz de lamber nossa cabeça. Faz de lamber. Vamos lá, então. IP Prisioneiro com o Magno e Marciel. Aô! Vamos lá, Brasil! Aô, Ney! Esse é o Ney, hein? Quando há muitos anos fui aprisionado nesta cela fria, no segundo andar da penitenciária, Lá na rua eu via, quando o jardineiro plantava o IP, ao correr do dia. Ele foi crescendo e ganhando vida, enquanto eu sofria. Meu IP, Florida, junto à minha cela, hoje tem alturas, em minha janela. Só uma diferença vai entre nós agora. Aqui dentro às noites, não tem mais aurora, quantas claribandes tem você lá fora. Vejo em seu tronco, se papasita te abraçando forte. Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía. Por isso, só matei, e agora só tenho sua companhia. Amor, Arthur! Meu IP, querido, junto à minha cela, Hoje tem alturas, em minha janela. Só uma diferença, só uma diferença, entre nós agora. Aqui dentro às noites, não tem mais aurora, Quantas claridades tem você lá fora. Alô, hein, gado, Brasil? Não, hein, rapaz? Gente, a gente volta aí, segura aí. Laranjal Construaço. Estruturas metálicas e concreto pré-moldado. Galpões industriais, comerciais e agropecuários. Atendemos todo o Brasil. Telefone 14 997 460 586. Laranjal Construaço. Olá, minha comadre, olá, minha compadre. Nós estamos aqui na cidade de Porangaba, na Fortaleza Materiais para Construção. Aqui você encontra o melhor e o menor preço de toda a nossa região. Vamos conferir com a Tati Pires. Vem pra cá! Hoje estamos aqui em Porangaba, visitando a loja Fortaleza Materiais para Construção. Venha conferir. Venha você também para o material de construção em Porangaba, Fortaleza, os melhores preços. Essa é a Burguesa, uma cerveja que combina com tudo. Desde um churrascão ou até um simples jantarzinho. E aí, bora combinar? Burguesa, combina com tudo que você quiser. Viva com moderação. Olá, Wilson Carlos. Eu sou Dani Xavier e hoje eu estou na mídia e estou aqui diretamente da JG Importes, a loja mais completa da região, para mostrar muitas variedades para vocês. Então vem comigo e me acompanhe. Aqui na JG Importes você vai encontrar o presente que você procura para marcar aquele momento especial. E tem mais. Aqui na JG Importes nós também temos no segundo piso a JG Instrumentos. E eu já estou aqui com o nosso querido vendedor, o Elton, que vai nos mostrar a grande variedade em instrumentos que temos por aqui, né, Emolito? Vamos para lá. É isso aí, Dani. Estou aqui na JG Instrumentos, que é o segundo piso da JG Importes, para trazer novidades. Olha só, violão de qualidade, com acabamento perfeito, olha só, elétrico, cordoamento de aço, olha o acabamento e a qualidade desse violão. Você vai encontrar esse e muitos outros modelos disponíveis aqui na JG Instrumentos, com um precinho bem acessível e a qualidade que só a Janine faz. E aqui na JG Instrumentos, além do instrumento, também temos a maior variedade em encordoamentos e peças de reposição para a manutenção do seu instrumento. Precisou de um serviço? Vem para cá que a gente faz a manutenção do seu instrumento. É isso aí, Elton. E como vocês já viram, JG Instrumentos, JG Importes, é sim a loja mais completa da região. E para você se situar, todos os dias nós temos novidades no Instagram. Então já aproveita e já começa a seguir JG Importes. Olá, Wilson Carlos. É uma satisfação estar aqui no seu programa Alegria do Gordo. E olha que novidade que eu vim trazer aqui para vocês hoje. Olha que maravilha. Eu quero dar três razões para vocês trocarem o colchão de vocês. Primeiro, que falava que dormia ou dormia em qualquer lugar, nem que fosse no chão. Isso é coisa do passado. Hoje a ciência está aí para não mostrar que o sono é qualidade de vida e saúde. Então você precisa dormir bem. E dormir bem é num colchão magnético Nipo Brasil Flex. Segunda razão. Porque enquanto você dorme, ele vai estar tratando a sua coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, nervo ciático, pois ele vai fazer um alinhamento da sua coluna, tirar as suas dores lombares, dores musculares, o estresse, a insônia, suas câimbras, inchaços, dores de cabeça contínua, inchaqueca. Isso tudo enquanto você está dormindo, ele tem tecnologia para isso. Terceira razão. Custo-benefício. Praticamente o mesmo preço de um colchão de mola, um colchão de espuma, que tem só um ano de garantia e a durabilidade de 3 a 5. Aqui você, como que eu falei, vai ter 15 anos de garantia com durabilidade para mais de 15 anos. Essas são as razões principais para você trocar o seu colchão agora. E veja bem, e muito mais. E olha só a qualidade do produto. Veludo importado nas laterais, malha tratada em látex, na superfície do colchão, perfilado, vulcanizado em látex, anti-acro, antifungo e antimofo. E mais uma tecnologia, a vibroterapia. Você vai ter mais de 50 tipos de massagem. É o único controle no Brasil, da Nipo Brasil Flex, que tem mais de 50 tipos de massagem. Ele fica 30, 40 segundos cada massagem e vai mudando de uma outra. Mais a energia biocôntica, que é outra medicina alternativa, que é regenerador das células através de ondas eletromagnéticas. E mais o quê? A cromoterapia, que é a terapia das cores. Então você tem 6 tecnologias no seu aparelho terapêutico. E você é prova disso, não é verdade, Wilson Carlos? Há mais de 7 anos com o nosso produto. Você está com seus quilinhos a mais e o produto está lá intacto, não é verdade, Wilson Carlos? Olá, hoje estamos aqui em Limeira, aqui no Brechó Chique no Último. Olha o meu look de hoje. Você encontra roupas a partir de 10 reais. Vem você aqui também, no Brechó Chique no Último. It's been three days since I've seen you And I just get to get, girl, Gets worse. I spend all night Trying to feel good, Trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I want to believe in you. Believe in you. Oh, I just gotta know. Oh, we live forever. And if I let you go. Oh, baby, I just gotta know. Gotta know. De volta aqui com o programa Alegria do Gordo aqui no Villas Pantanal. Essa casa maravilhosa. Alô, senhor Ari. Alô, dona Paula. Obrigado, viu? Chique demais. Tamo junto. E sempre hoje trazendo Magno e Marcel nessa festa maravilhosa que antecede a festa da nossa padroeira, nossa senhora Aparecida. E eu quero ouvir eles cantar agora uma moda chique do Rick. É escota do vagalume. Ô, esse bodão é bonito, hein? Ô, tá. Sabe que nós sabemos cantar ela? O Marfrox, o Marfrox, você sabe cantar. Sabe? Alô. Eu acho que o Marfrox, ele tá jogando você no fogo, hein? Tá jogando nós no fogo, hein? Mas nós vai fazer ela. O nosso violeiro aqui. O Ney sabe cantar. Esse aqui, o Ney. Sabe tudo, hein? Sabe tudo. Esse aqui, ele é um dos integrantes da equipe de Magno e Marcel. Que chique, hein? Ele é violeiro. Ele é violeiro e segurança. Aí, ó. Tá vendo? E irmão de Magno e Marcel. Irmão? Isso queimou. Queimou. Nós somos em quatro, irmão. Queimou. Quatro. Tem o Marco, Magno, Marcel e o Ney. Tem dois irmãos. Não, tem o irmão dele também. Tem o outro também. Ah, tem mais um, o sanfoneiro? Mais um. É o solo. Tem o solo ainda. É, não. Olha. E o Marco também é irmão. É branquinho lá mesmo. Ele falou que vai comprar ele chegou lá, né? Ele falou que vai comprar peruca branca. É, ele chega lá. É, caiu branquinho. Bora lá, então. Escócio da Vagalumes. Então, vamos lá. Rick e Alexandre. Para todo o Brasil. Só modão, hein? Voltando pra minha terra, eu renasci. Nos anos que tivemos, acho que morri, morri de saudade dos pais, irmãos e companheiro. Ao cair na tarde de um velho terreiro, a gente cantava as mais lindas canções. Viola fina, alegria. Viola fina, Kay, militando, amor, cueto perfeito. Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo a meu encontro A felicidade misturou meu pranto No arvalho da noite desse meu lugar Maravilha! Maravilha! Segura aí, gente apaixonado Segura a máquina e marcial, tá chegando Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão E a natureza é meu mundo e eu sou o sertão Correr pelos campos florido feito menino Esquecer as mágoas e os desatinos Que a vida lá fora me proporcionou O piru sabe, é cantando e ajude a felicidade de um bem-tidim Que parece dizer que meu amigo voltou Mas voltei, mas voltei, eu voltei A um gargantar ou broteira, mate o perfume Eu fui escoltado pelos vacalumes Pois é uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo a meu encontro A felicidade misturou meu pranto Nos valeu da noite desse meu luar Ai, que maravilha Que bondão, hein Bão demais, bom demais Vou corrigir aqui Porque eu falei que a música é do Rick Alexandre, não é não A música é do Juan Carlos Garcia Juan Carlos Garcia É isso aí Mas o Rick Reni canta Ele canta, o Rick Reni, o Sérgio Reis gravou Todo mundo canta O Jade Jadson E nós também agora canta Opa E nós também tá na linha junto com eles Com certeza E tem a CD novo que estão lançando Tem muita música raizona mesmo Tem, é só raizão mesmo Só é raizão Só modão Amargurado 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 Oh, é música modão Muito bonita, né Ranca o pica-pau do oco Todo mundo pede essa música aí Todo mundo pede a modão, né Então vai lá então Vamos ouvir então Magno Marcel com Amargurado Eu tenho carreira Segura, Marcão Tamo junto, irmão Oh, Tati Pires O que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que ele fizesse Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez como outras esteja vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhava com a riqueza que eu nunca tive Disse a meu lado muito sofrer sim Que o meu desejo é que eu vivas melhor Vai comer Seja feliz com o seu amado Eis aqui o peito magoando Que muitos sofrem por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres alguns fracassos Creias que ainda que possa ajudar Aô, Lasqueque Meu Deus do céu Aô, essa amargurada é bom beber numa, né? Eu tô aqui, ó Água Vai com Deus Seja feliz com o seu amado Eis aqui o peito magoando Que muitos sofrem por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres alguns fracassos Creias que ainda que possa ajudar Então eu tô aqui pertinho com essas duas feras da música aqui É gostoso ouvir eles cantar Eles cantam no sotaque da roça mesmo É bacana ver o jeito que eles cantam É o jeitão do caboclo, né? Jeitão do caboclo É a raiz da raiz É a raiz Tô vendo aquele lá das festas do sítio lá em Concha Deixa eu perguntar pra vocês Alguém da família, além de vocês, canta? Não, nunca Não? Não Nem toca? Não é só nós mesmo Caramba, na minha família eu cantei Eu comecei cantando Minha irmã cantou Meu irmão cantou Meu pai tocava um violãozinho também É, a inspiração de Magno Marcião é de Deus mesmo Caramba, hein? Que maravilha A gente agradece, né? Abençoado, né? A gente agradece A não ser os netos que tá vindo aí, né? Neta que tá vindo Quem sabe aponta um, hein? A ponta um aí Com certeza Querendo trabalhar de Deus, né? Vamos mais de modão? Vamos de modão? Vamos cantar mesmo, hein? Vamos cantar então A nossa Aô, agora é, senhor Ivar, hein? Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você Demonstrou a mim Mas foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei E vai implorar Mas você não quer O meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Eu hei de esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Chegar minha vez Você vai sentir Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem os meus carinhos Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Lourenço e Louribal Se muda não é bom demais E vai implorar Mas você não quer O meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Eu hei de esquecer E eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Chega minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem os meus carinhos Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Maravilha Maravilha, maravilha Maravilha, maravilha Moldão, hein? Moldão Mais uma vez Eu gostaria de agradecer aqui A visita E a presença Dessas duas pessoas maravilhosas Que são Magno e Marcial Obrigado, viu? Para apresentar vocês aí, tá? A gente que agradece, viu? A gente agradece de coração, viu? Obrigado por ter atendido Nosso convite, viu? Obrigado a você Então, ah Vocês estão almoçando aí gostoso Em casa aí Ouvindo essas maravilhas Essas pérolas Magno e Marcial Somadão, hein? Somadão O telefone para show Está aqui na tela Mas se quiser falar Pode falar É isso aí É só ligar para o Marcos Viotto Já tem bastante contato Já tem o contato ali? O contato está aqui embaixo já Ah, então tá bom O contato está no No rodapé Embaixo da tela aqui, ó Gente Vamos aplaudir em Deus Meus amigos Magno e Marcial Agradecendo a presença Aquele abraço Tá bom? A todo o Brasil Do Magno e Marcial, tá? A cada um de vocês E a todas as crianças Do nosso Brasil Aí E um forte abraço Do Marcial também A todo o Brasil E a todas as crianças Que Deus abençoe A cada um de vocês Amém Obrigado, viu, Ney? Amém A presença aí Gente, no próximo bloco Vou trazer para vocês aqui Duas meninas Que cantam E tocam maravilhosamente Tá bom? A Alisandra Violeira E também A Chaine Espera aí Chaine Vitória Espera aí A gente volta já Segura! Olá, hoje estamos aqui em Limeira Aqui no Brechó Chique no Último Olha o meu look de hoje Você encontra roupas A partir de R$10 Vem você aqui também No Brechó Chique no Último It's been three days Olá, Wilson Carlos É uma satisfação estar aqui no seu programa Alegria do Gordo E olha que novidade que eu vim trazer aqui Pra vocês hoje Olha que maravilha Eu quero dar três razões para vocês trocarem o colchão de vocês Primeiro Que falava que dormia Eu dormia em qualquer lugar Nem que fosse no chão Isso é coisa do passado Hoje a ciência está aí Para nos mostrar que o sono É qualidade de vida E saúde Então você precisa dormir bem E dormir bem É num colchão magnético Nepo Brasil Flex Segunda razão Porque enquanto você dorme Ele vai estar tratando a sua coluna Hérnia de disco Bico de papagaio Nervo ciático Pois ele vai fazer um alinhamento da sua coluna Tirar as suas dores lombares Dores musculares O estresse A insônia Suas câimbras Inchaços Dores de cabeça contínua Inchaqueca Isso tudo enquanto você está dormindo Ele tem tecnologia pra isso Terceira razão Custo-benefício Praticamente o mesmo preço De um colchão de mola Um colchão de espuma Que tem só Um ano de garantia E a durabilidade de 3 a 5 Aqui você Como que eu falei Vai ter 15 anos de garantia Com durabilidade Para mais de 15 anos Essas são as razões principais Para você trocar o seu colchão Agora E veja bem E muito mais E olha só a qualidade do produto Veludo importado nas laterais Malha tratada em látex Na superfície do colchão Perfilado Vulcanizado em látex Anti-acro Anti-fungo E anti-mofo E mais uma tecnologia A vibroterapia Você vai ter mais de 50 tipos de massagem É o único controle no Brasil Da Nipo Brasil Flex Que tem mais de 50 tipos de massagem Ele fica 30 a 40 segundos cada massagem E vai mudando de uma outra Mais a energia biocôntica Que é outra medicina alternativa Que é regenerador das células Através de ondas eletromagnéticas E mais o que? A cromoterapia Que é a terapia das cores Então você tem 6 tecnologias No seu aparelho terapêutico E você é prova disso Não é verdade, Wilson Carlos? Há mais de 7 anos com o nosso produto Você está com seus quilinhos a mais E o produto está lá intacto Não é verdade, Wilson Carlos? Olá, Wilson Carlos Eu sou Yara Bezerra Eu estou aqui na JG Imports A loja mais completa da cidade Que agora está entregando para o Brasil todinho É isso mesmo Então para você que ainda não conhece a JG Imports Entra aí no arroba da loja E vem conhecer a loja mais completa De Solanha e região E agora eu vou chamar o vendedor O Hélito Que é um dos vendedores mais experientes Que vai falar de todas as ofertas E variedades de produtos Que tem aqui na loja Vem cá, Hélito Olha aí, Yara E a destaque que eu trago aqui em promoção É o TV Box Esse aqui é completo 128 GB de armazenamento Com 8 GB de memória RAM Já compatível com Wi-Fi 2.4 E 5 GHz E o precinho, olha só Apenas 12 parcelinhas de R$ 26,16 Ou R$ 229,99 Para você transformar a sua televisão em smart Esse aqui é top Olha só Ring light com parcelinhas a partir de R$ 8,99 É o precinho, camarada, que cabe no seu bolso Essa daqui tem 10 polegadas 3 tons de iluminação E se você quiser comprar ela com esse tripé aqui De 1,10m Ela está saindo por 12 parcelinhas de R$ 12,99 Precinho bem acessível Aqui na JG Imports você encontra E a JG Imports fica localizada bem no centro da cidade de Solanha Rua João Fernandes de Lima, número 30 E para você que ainda não conhece a JG Imports Entra no nosso arroba e vem garantir as ofertas Música 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 Olá minha comadre, olá minha compadre Nós estamos aqui na cidade de Porangaba Na Fortaleza Materiais para Construção Aqui você encontra o melhor e o menor preço de toda a nossa região Vamos conferir com a Tati Pires Vem pra cá Hoje estamos aqui em Porangaba Visitando a loja de Fortaleza Materiais para Construção Venha conferir Música Venha você também para o material de construção em Porangaba Fortaleza, os melhores preços Essa é a Burguesa Uma cerveja que combina com tudo Desde um churrascão Ou até um simples jantarzinho E aí, bora combinar? Burguesa Combina com tudo que você quiser Beba com moderação O Hotel Ibs Recife Boa Viagem É o hotel que tem a bandeira Ibs que você já conhece Além disso, temos uma gastronomia completa Restaurante com almoço, café da manhã e jantar Estamos próximos dos principais pontos da cidade E próximo da praia Seja bem-vindo ao Ibs Recife Boa Viagem Música Música Salve galera, Reginaldo Sama Eu tô na mídia e você Quer sua música em todas as plataformas digitais E ainda sem pagar nada por isso Acesse o nosso portal E vem pro Tona Mídia Porque o seu sucesso Começa aqui, ó Olá pessoal, estamos de volta aqui com o programa Alegria do Gordo Aqui nessa tarde, comecinho de tarde sensacional Com muita moda sertaneja pra vocês E agora, trazendo depois o Magno e o Marcel Esses dois cotonetes do Brasil Que maravilha, hein? As minhas amigas A Lisandra Violeira E a Chayne Vitória É isso mesmo? É isso aí Obrigado pela presença de vocês Aceito o convite da nossa produção Pra você fazer um pouco de música pro povão aqui Opa, eu que agradeço o convite Estamos diretamente aqui no canal Tona Mídia Para todo o Brasil, para o mundo inteiro Aqui do Vilas Pantanal Recebendo essas maravilhas Beleza? O que se prepara pra nós hoje? Hoje a gente preparou uma seleçãozinha aí, né? A gente fala hoje porque a gente já conhece a menina cantando Em off lá nos outros dias Tá aqui com a gente, né? Sim Ela vem jantar aqui no Vilas Pantanal de vez em quando É, a gente vem passear pra cá de vez em quando Vem passear, né? Então canta aí, Mano e a Vé, Lisandra Então vamos lá, né? Fazer uma música antiga Nestor e Nestorzinho, né? Nestor e Nestorzinho Aí, ó, foi fundo, hein? Vamos fundo no baú Simbora, de Relógio Quebrado Relógio Quebrado Relógio Quebrado Lisandra Violeira e Chayne Vitória Vou contar uma passagem na vida de dois irmãos Que viviam discutindo a respeito à religião José, que era o mais velho, tinha sua devoção Na hora dele deitar, fazia sua oração O seu irmão Dorvalino falava dando risada Deixe de falar sozinho, isso não me adianta nada É melhor você dormir pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono pra escutar conversa piada Se você não acredita, se você não acredita não lhe obrigo a acreditar mas que existe outro mundo pra você quero provar se um dia eu morrer primeiro em minha alma se salvar vou fazer uma surpresa que você não vai gostar um dia josé foi embora e pro seu irmão falou e que com este relógio lembrança do nosso avô e nunca mais se encontraram e os anos se passou e o relógio desmanchado na parede ali ficou Música Certa noite o Dorvalino acordou muito assustado ouvindo aquelas batidas devagar sem mão passadas com tudo assim badalada seu corpo ficou arrepiado meia noite que marcava no seu relógio quebrado passou a noite nervoso com o que lhe aconteceu no outro dia bem cedo o telegrama recebeu abriu a carta pra ler seu corpo estremeceu dizia que a meia noite seu irmão a gente morreu eita até arrepia na Zazá arrepia arrepia ave maria mas que bacana você estar aqui hoje junto com a gente nessa data que antecede a festa de Nossa Senhora Aparecida o dia da criança você já viu que nós temos umas palhaçada aqui hoje né sim opa além da imagem da Nossa Senhora que acabou de chegar aqui a gente trouxe uns palhaços aí vamos chamar ele? bora dá pra sair Rinaldo? vem pra cá como que é o nome Zazá? é o Big Joe Big Joe? é o Big Joe não derruba a câmera Big Joe vem pra cá tá me desolvindo aí, tá me desolvindo aí, pô tá me desolvindo aí, tá me desolvindo aí, pô, tá? tá ouvindo minha voz aí, eita, a coisa mais linda toca que eu sou você tá, você tá bom? ô, nindo, nindo, você eu sei que eu sou, ela fala todo dia olha, parece um colchão ele, né, minha filha tá entrando junto com a gente aqui, o nosso amigo, o senhor Carlos, ela será de Maringá opa, opa colchão Brasil, nipo Brasil Flex aquele colchão que treme, sabe? é que um pouquinho vocês vão ver aí é massagem, 50 massagens e nós tem um, sabe? você tem um também? é, nós tem um você deita assim, eita, você precisa de 4 horas só pra ficar descansadinho, sabe? o que você achou dessa música, hein? essas meninas é boa, né, meu filho? canta bonito, né? viu como elas cantam maciozinho? conta, a outra fica assim com os dedinhos, eu fiquei vendo, vou aprender, fica assim com os dedinhos, assim, ó aí teve uma hora que ela fez assim, ó eu falei, ela vai rar, ela toma ele, toma ele, toma ele, toma ele, toma ele, toma eita! nasceram prontas as duas aqui, ó essa daí é boa vocês são irmãs ou não? sim, são irmãs até por isso dormem com a viola e com o violão já estão interligadas já, né? não vai, não? daqui a pouquinho você vai voltar a fazer um pouco de... vou, 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 vou só ficar ouvindo ali que vocês estão bons continua, meu povo! ó, como que é o nome da turma mesmo? é arte nossa arte nossa lá de Suzano lá de Suzano é ó, 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 ó o podcast é a Alegria do Gordo então, é isso que fala tô na mídia tô na mídia tô na mídia tô na mídia, tô na mídia? eu tô na mídia e as meninas aqui também, a Alisandra e a Chayne Vitória tá na mídia também o que vocês prepararam agora pra gente fazer? agora vamos lá conversar um pouco da sua história sim, sim trajetória vamos cantar que o pessoal tá querendo ouvir música, né? faz tempo que vocês cantam? então eu já faço já tenho uma certa carreira aí já vamos dizer assim é, agora eu com a minha irmã a gente tá trilhando aí um caminho, né? ano que vem ter um projeto com a gente né, Chayne? é eu convidei ela outro dia que ela tava aqui eu convidei ela vem no meu programa pegou o seu vaso e não apareceu ai meu Deus do céu é que a cabeça da gente fica meio tonta aqui no meio de todo mundo, né? tinha uma moça lá de Goiânia, né? do Goiás do Goiânia ela vinha fazer aqui e ela tava junto não lembra aquele dia? é, a Nalara, né? a pessoa Emily 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 eu não lembro o nome dela veio lá de Goiás aí eu falei vem cantar junto com a gente ela foi embora não cantou com a gente ai hoje ela tá aqui pra cantar vamos ouvir então? vamos ouvir o Caboclo Centenário Caboclo Centenário ô Dino Franco Dino Franco a Chayne vai me acompanhar você conheceu o Inho Chico ou não? não consegui conhecer o Inho Chico o Inho Chico era mais fácil tava mais perto parece que acaba, né? porque nossa, meu sonho é um compositor de mão cheia meu amor de Deus o Inho Chico conheci os dois o Dino Franco e o Inho Chico eu não tive a oportunidade o Dino Franco foi uma música pra minha ex-esposa quase que eu matei ele mas ele fez pra ela vamos então lá se embora então de Caboclo Centenário ô Lissandra a Viola a turma fala que você tem a vida inteira canta com ela desafinado como que é? como que é? eu nunca ouvi falar isso a Viola você canta tem a vida inteira a metade da vida afinando e a outra metade cantando desafinado exatamente é, é bem isso mesmo eu não tinha ouvido essa expressão mas é mais ou menos por aí então vamos lá então vamos lá de Caboclo Centenário Caboclo Centenário Dino Franco Vinha Chica não pretendo ser famoso nem quero ser milionário moro longe da cidade num ranchinho solitário não sou patrão de ninguém também não sou operário o sertão me dá de tudo não dependo de salário pra vender minha colheira não tenho intermediário sei fazer os meus negócios não preciso de empresário eu não sou inteligente eu não sou inteligente mas também não sou otário eu não caio em arapuca nem no conto do vigário no meu rancho de barroche tenho só o necessário eu não uso anel de ouro nem relógio calendário a floresta a floresta é meu jardim a lagoa é meu aquário a florada do IP marca meu aniversário um cantinho um cantinho do meu rancho me serve de santuário onde faço a minha prece ao bom Jesus do calvário toda noite eu rezo toda noite eu rezo um terço a intenção de um missionário a dez cordas da viola são contas do meu rosário assim vou levando a vida e cumprindo o meu fadário canto moda sertanejo só de tema imaginário escrevo versos de amor sem pegar no dicionário todo mundo assim me chama de caboclo centenário Gostoso! Que maravilha, hein? Como é gostoso ver vocês no modão, né? É bom demais da conta! Nossa! Tá adorando, Zá? Tô adorando minha cabeça! Tô adorando minha terra! Vou fazer mais tarde pra vocês aí! Vocês brigam muito, não? Olha, como todas boas irmãs que se prezam a gente briga assim um pouquinho, né? Tá afinado, tá desafinado! É, nossa! É essa a nota, não é essa! Não! Desafinado! Afina isso aí! Deixa pra mais tarde! Deixa pra mais tarde! Tem que ser, né? Tem que exigir bastante menos seis! Mesmo assim ainda não sai perfeitinho como a gente queria! Mas a gente já consegue fazer um somzinho! Aí sim! Gente, você tá aí ouvindo o nosso programa, assistindo o programa aqui, Alegria do Gordo! O podcast, né, Reinaldo? O podcast Alegria do Gordo! Quer subir sua música pra plataforma? Você cantor, cantora, banda? Tá aqui o telefone! Liga Tô na Mídia e sobe suas músicas pra todas as plataformas digitais! A minha tá começando a tocar agora! Subir! Como que é isso? Spotify! Ok! Tô na Mídia! Tô na Mídia! Tô na Mídia! Supermercado Libares, lá de Porangaba! Um abraço pra vocês aí! Também a Look Country! Lá de Porangaba! Fortaleza! Oh! Fortaleza! É imobiliária Fortaleza! É isso aí! Então você sobe suas músicas aí pelas plataformas musicais através da Tô na Mídia! Beleza? Segura aí! Segura as pontas aí! Com mais Lisandra Violeira! É Violeira? Isso! Se achar em Vitória! Com C! Vitória! Fui! Laranjal Construaço! Estruturas metálicas e concreto pré-moldado! Galpões industriais, comerciais e agropecuários! Atendemos todo o Brasil! Telefone 14 997 460586! Laranjal Construaço! Olá, minha comadre! Olá, meu compadre! Nós estamos aqui na cidade de Porangaba, na Fortaleza Materiais para Construção! Aqui você encontra o melhor e o menor preço de toda a nossa região! Vamos conferir com a Tati Pires! Vem pra cá! Hoje estamos aqui em Porangaba, visitando a loja Fortaleza Materiais para Construção! Venha com a Tati Pires! Venha você também para o Materiais de Construção em Porangaba, Fortaleza, os melhores preços! Essa é a Burguesa! Uma cerveja que combina com tudo! Desde um churrascão ou até um simples jantarzinho! E aí, bora combinar? Burguesa! Combina com tudo o que você quiser! Beba com moderação! Olá, Wilson Carlos! Eu sou Dani Xavier! E hoje eu estou na mídia e estou aqui diretamente da JG Importes, a loja mais completa da região, para mostrar muitas variedades para vocês! Então vem comigo e me acompanhe! Aqui na JG Importes você vai encontrar o presente que você procura para marcar aquele momento especial! E tem mais! Aqui na JG Importes nós também temos, no segundo piso, a JG Instrumentos! E eu já estou aqui com o nosso querido vendedor, o Elton, que vai nos mostrar a grande variedade de instrumentos que temos por aqui! Não é, Elton? Vamos para lá! É isso aí Dani! Estou aqui na JG Instrumentos, que é o segundo piso da JG Importes, para trazer novidades! Olha só! Violão de qualidade, com acabamento perfeito, olha só! Elétrico, corduamento de aço, olha o acabamento e a qualidade desse violão! Você vai encontrar esse e muitos outros modelos disponíveis aqui na JG Instrumentos, com um precinho bem acessível e a qualidade que só a Janine faz! E aqui na JG Instrumentos, além do instrumento, também temos a maior variedade em encordoamentos e peças de reposição, para a manutenção do seu instrumento! Precisou de um serviço? Vem para cá que a gente faz a manutenção do seu instrumento! É isso aí, Elton! E como vocês já viram, JG Instrumentos, JG Importes, é sim a loja mais completa da região! E para você se situar, todos os dias nós temos novidades no Instagram! Então já aproveita e já começa a seguir JG Importes! Olá, Wilson Carlos! É uma satisfação estar aqui no seu programa Alegria do Gordo! E olha que novidade que eu vim trazer aqui para vocês hoje! Olha que maravilha! Eu quero dar três razões para vocês trocarem o colchão de vocês! Primeiro, que falava que dormia ou dormia em qualquer lugar, nem que fosse no chão! Isso é coisa do passado! Hoje, a ciência está aí para nos mostrar que o sono é qualidade de vida e saúde! Então você precisa dormir bem! E dormir bem é num colchão magnético Nepo Brasil Flex! Segunda razão! Porque enquanto você dorme, ele vai estar tratando a sua coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, nervo ciático, pois ele vai fazer um alinhamento da sua coluna, tirar as suas dores lombares, dores musculares, o estresse, a insônia, suas cãibras, inchaços, dores de cabeça contínua, inchaqueca! Isso tudo enquanto você está dormindo, ele tem tecnologia para isso! Terceira razão! Custo-benefício! Praticamente o mesmo preço de um colchão de mola, um colchão de espuma, que tem só um ano de garantia e a durabilidade de 3 a 5! Aqui você, como eu falei, vai ter 15 anos de garantia com durabilidade para mais de 15 anos! Essas são as razões principais para você trocar o seu colchão agora! E veja bem, e muito mais! E olha só a qualidade do produto! Veludo importado nas laterais, malha tratada em látex, na superfície do colchão, perfilado vulcanizado em látex, anti-acro, anti-fungo e anti-mofo! E mais uma tecnologia, a vibroterapia! Você vai ter mais de 50 tipos de massagem, é o único controle no Brasil, da Nipo Brasil Flex, que tem mais de 50 tipos de massagem! Ele fica 30 a 40 segundos cada massagem e vai mudando de uma a outra! Mais a energia biocôntica, que é outra medicina alternativa, que é regenerador das células através de ondas eletromagnéticas! E mais o que? A cromoterapia, que é a terapia das cores! Então você tem 6 tecnologias no seu aparelho terapêutico! E você é prova disso, não é verdade, Wilson Carlos? Há mais de 7 anos com o nosso produto! Você está com seus quilinhos a mais e o produto está lá intacto! Não é verdade, Wilson Carlos? Olá, hoje estamos aqui em Limeira, aqui no Brechó Chique no Último! Olha o meu look de hoje! Você encontra roupas a partir de 10 reais! Vem você aqui também no Brechó Chique no Último! Música Salve galera, Reginaldo Sama! Eu Tô na Mídia e você? Quer a sua música em todas as plataformas digitais e ainda sem pagar nada por isso? Acesse o nosso portal e vem pro Tô na Mídia, porque o seu sucesso começa aqui! Música Maravilha, hein? Música 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 Eu vou cantar, cantar no banheiro. Gosto por causa do eco. Uma delícia. Agora, tocar violão, esse soladinho, nunca consegui fazer. Também nunca fui correr atrás pra aprender também. A Chaine tem feito um trabalho interessante aí, né? Nas redes sociais, né, Chaine? Fala um pouco. É, eu tô postando, né? Uns vídeos de solo com as pessoas, com o violeiro. Eu vi, por isso que eu falei. Eu tô aí tentando levar o violão pra frente, né? Incentivar as pessoas que têm vergonha ou que não têm coragem. Porque a Chaine também é bem tímida, né? Percebi. É, ela é bem tímida. E a gente, o que ela quis dizer também, né? Que as pessoas não tocam muito solos no violão e toca mais é na viola. Faz mais acompanhar, né? Isso. E ela tem feito isso também. Entendi. E a viola, Lisandra? A mulher na viola. Por que você acha que tá vindo essa mulher a tocar viola? Porque eu não tinha mulher na viola antes. Agora começou a aparecer meninas novas, assim como você. Porque os homens não estão tocando bem. É, bem por aí mesmo, viu? Ah lá. Eu gostei da sua resposta. Na realidade, Wilson, eu acho que sempre teve mulheres na viola, né? O negócio é que não tinha muito espaço pra gente. Inesita, né? Começou com a Inesita. É, começou com a Inesita. A Inesita abriu as portas, né? Pra mulher entrar na música. No geral também, né? E agora que nós temos a oportunidade, o pessoal dá mais espaço pra gente, né? É que tem aparecido mais as violeiras. Bastante, né? Tem bastante, inclusive. O pessoal fala, tem poucas, né? Mas o pouco que a gente já tem é o bastante, eu penso assim, né? Que a gente também vai abrindo a mente da mulherada aí pra querer aprender o instrumento e tudo. E vai surgindo mais a partir disso, né? Maravilha. Inclusive, tem a Adriana Farias, que despontou, né? Tem a Bruna Viola, a Gabi Violeira, né? São violeiras aí, exímias violeiras, né? Lá em Pardinho tem a que dá aula lá também, esqueci o nome dela agora. Já foi num programa também. A Vitória da Viola. Como? Tem a Vitória da Viola. Tem a Vitória da Viola. Tem a Juliana Andrade. Tem a Juliana Andrade. A Juliana Andrade começou também com a Inesita lá, né? Isso. No Viola Minha Viola, uma exímias violeira. Inclusive, a Juliana cantava com a Jussimara Lins. Elas foram as primeiras mulheres a ganhar o festival lá de Barretos. Sim. Mais de 50 homens só tinha a mulher, quase mataram as duas lá. Nossa, mas tá vendo como que é a mulher? É, a mulher... Eu falo que a mulher segurando a Viola também tem uma beleza diferente, né? A Viola já é bonita por si só, né? Tanto com o homem, tanto com a mulher. Mas parece que quando a mulher segura a Viola, além de ser uma coisa diferente, dá um charme a mais, né? É uma maravilha. Daqui a pouquinho ainda tem mais mulher na Viola pra vocês. No próximo bloco, tem a nossa amiga Brenda, a violeira do Pantanal. Olha que chique, hein? É, é só sucesso aqui. Só sucesso hoje aqui. Então, eu gostaria que você deixasse o telefone de contato. Tá aqui na tela, mas pode falar. É, pra quem quiser aí conhecer um pouco do nosso trabalho, né? Ano que vem a gente volta com um projeto novo, né? Deus quiser. Eu e a minha irmã. Então, o número aí é 19-989-932142. Vocês são de Nova Odessa, né? Somos de Nova Odessa, São Paulo. É isso, hein? Quer falar alguma coisa? Não. Tchau. É, mas ela é mais tímida. Então, tá bom. Então, vamos ouvir a saideira, fazer a nossa homenagem com as meninas aqui, a Lisandra e a Chaine. É Chaine o que fala, né? Isso. Chaine Vitória. Aí vamos fazer uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida hoje, né? Isso, né? A nossa mãe, né? Padroeira. Padroeira do Brasil, que a gente tem uma imensa devoção, né, Chaine? Eu fiz um propósito também, falar pra vocês, que todo CD que eu lançasse, a partir de 2000, que é quando eu comecei, eu voltei pra música no ano 2000, e fazer uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida, em todo CD que eu fizesse. Sim. E eu gravei Ave Maria, gravei Ave Maria Brasileira, tô gravando uma outra, nossa Ave Maria agora de Schubert também, uma orquestra, vai ficar bacana também o negócio. Com certeza. Bem chique, em homenagem à Nossa Mãezinha, Nossa Senhora Aparecida. Se nós estamos aqui cantando, né? Se nós temos o dom de tocar a viola, tudo a gente deve a Deus, né? Com certeza. A Nossa Senhora, que também intercede por nós lá no céu. Amém. É isso mesmo? Amém. Então vamos fazer aqui uma homenagem, né? Uma composição do Rick, né? Muito sucesso com o Rick Renner, também com o Gino e Gêno. Aí. A música intitulada é Nossa Senhora Aparecida. Vamos lá? Bora lá, então. Lisandra Violeira, Chaínei Vitória. A senhora Aparecida, rainha da minha fé. A força de quem é forte, escudo de quem não é. Põe a sua mão sagrada sobre a cabeça da gente. Por tudo os oprimidos, proteção dos inocentes. Nos livre da ignorância que nesse mundo existe. Liséria, violência e fome, nossa verdade mais triste. Oh, Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. És a luz do meu caminho, direção da minha vida. A senhora Aparecida olha pra nossas crianças. Nosso futuro inocente precisa de esperança. Precisa crescer na vida, em graça e sabedoria. É ter um sonho de menino e acordar num novo dia. Não existe amanhã, se hoje morre agora. Estamos de coração em tuas mãos, Virgem Senhora. Oh, Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. És a luz do meu caminho, direção da minha vida. Oh, Senhora Aparecida. Não nos deixe perecer. Somos um povo que sonha, povo que reza e que crê. Acenda a luz da esperança aos pobres que nada tem. Mostre que a maior riqueza é viver fazendo o bem. Não permita que o homem possa se afastar de Deus. Cuida, Mãe Aparecida, dos humildes filhos teus. Ó, Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. És a luz do meu caminho, direção da minha vida. É a luz do meu caminho, direção da minha vida. Senhora Aparecida, que está tão perto do Pai. Responda, por favor, pra onde que esse mundo vai. Mostre a mágica da vida e a força do perdão. O que devemos fazer pra ganhar a salvação? Porque eu não sei rezar, foi que eu fiz esta canção. Amanhã sempre meu canto como minha oração. É a luz do meu caminho, direção da minha vida. Ó, Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. És a luz do meu caminho, direção da minha vida. Ó, Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. És a luz do meu caminho, direção da minha vida. Que maravilha! Valeu! Obrigado, Lisandro. Obrigado, Chaíme. Eu que agradeço. Deus abençoe, viu? Amém. Deus nos abençoe. Amém. A gente volta já com a minha amiga Brenda, violeira do Pantanal. Segura aí! Fui! Tamo junto. Laranjal Construaço. Estruturas metálicas e concreto pré-moldado. Galpões industriais, comerciais e agropecuários. Atendemos todo o Brasil. Telefone 14 997 460586. Laranjal Construaço. Olá, minha comadre. Olá, meu compadre. Nós estamos aqui na cidade de Porangaba, na Fortaleza Materiais para Construção. Aqui você encontra o melhor e o menor preço de toda a nossa região. Vamos conferir com a Tati Pires. Vem pra cá! Hoje estamos aqui em Porangaba, visitando a loja de Fortaleza, materiais para a construção. Venha conferir. Venha você também para o material de construção em Porangaba, Fortaleza, os melhores preços. Essa é a burguesa, uma cerveja que combina com tudo. Desde um churrascão ou até um simples jantarzinho. E aí, bora combinar? Burguesa, combina com tudo que você quiser. Beba com moderação. Olá, Wilson Carlos. Eu sou Dani Xavier e hoje eu estou na mídia e estou aqui diretamente da JG Importes, a loja mais completa da região, para mostrar muitas variedades para vocês. Então vem comigo e me acompanha. Aqui na JG Importes você vai encontrar o presente que você procura para marcar aquele momento especial. E tem mais. Aqui na JG Importes nós também temos, no segundo piso, a JG Instrumentos. E eu já estou aqui com o nosso querido vendedor, o Elton, que vai nos mostrar a grande variedade em instrumentos que temos por aqui, né, Elton? Vamos para lá. É isso aí, Dani. Estou aqui na JG Instrumentos, que é o segundo piso da JG Importes, para trazer novidades. Olha só, violão de qualidade, com acabamento perfeito, olha só, elétrico, corduamento de aço, olha o acabamento e a qualidade desse violão. Você vai encontrar esse e muitos outros modelos disponíveis aqui na JG Instrumentos, com um precinho bem acessível e a qualidade que só a GNN faz. E aqui na JG Instrumentos, além do instrumento, também temos a maior variedade em encordoamentos e peças de reposição para a manutenção do seu instrumento. Precisou de um serviço? Vem para cá que a gente faz a manutenção do seu instrumento. É isso aí, Elton. E como vocês já viram, JG Instrumentos, JG Importes, é sim a loja mais completa da região. E para você se situar, todos os dias nós temos novidades no Instagram. Então já aproveita e já começa a seguir JG Importes. O Hotel Ibs Recife Boa Viagem é o hotel que tem a bandeira Ibs que você já conhece. Além disso, temos uma gastronomia completa, um restaurante com almoço, café da manhã e jantar. Estamos próximos dos principais pontos da cidade e próximo da praia. Seja bem-vindo ao Ibs Recife Boa Viagem. Olá, hoje estamos aqui em Limeira, aqui no brechó Chique no Último. Olha o meu look de hoje. Você encontra roupas a partir de R$10,00. Vem você aqui também no brechó Chique no Último. Tchau. 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 Olá, Wilson Carlos. É uma satisfação estar aqui no seu programa Alegria do Gordo. E olha que novidade que eu vim trazer aqui pra vocês hoje. Olha que maravilha. Eu quero dar três razões para vocês trocarem o colchão de vocês. Primeiro, que falava que dormia ou dormia em qualquer lugar, nem que fosse no chão. Isso é coisa do passado. Hoje a ciência está aí para nos mostrar que o sono é qualidade de vida e saúde. Então você precisa dormir bem. E dormir bem é num colchão magnético Nipo Brasil Flex. Segunda razão. Porque enquanto você dorme, ele vai estar tratando a sua coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, nervo ciático, pois ele vai fazer um alinhamento da sua coluna, tirar as suas dores lombares, dores musculares, o estresse, a insônia, suas cãibras, inchaços, dores de cabeça contínua, inchaqueca. Isso tudo enquanto você está dormindo, ele tem tecnologia para isso. Terceira razão. Custo-benefício. Praticamente o mesmo preço de um colchão de mola, um colchão de espuma, que tem só um ano de garantia e a durabilidade de 3 a 5. Aqui você, como que eu falei, vai ter 15 anos de garantia com durabilidade para mais de 15 anos. Essas são as razões principais para você trocar o seu colchão agora. E veja bem, e muito mais. E olha só a qualidade do produto. Veludo importado nas laterais, malha tratada em látex, na superfície do colchão, perfilado, vulcanizado em látex, anti-acro, antifungo e antimofo. E mais uma tecnologia, a vibroterapia. Você vai ter mais de 50 tipos de massagem. É o único controle no Brasil da Nipobrasil Flex que tem mais de 50 tipos de massagem. Ele fica 30, 40 segundos cada massagem e vai mudando de uma outra. Mais a energia biocôntica, que é outra medicina alternativa, que é regenerador das células através de ondas eletromagnéticas. E mais o quê? A cromoterapia, que é a terapia das cores. Então você tem 6 tecnologias no seu aparelho terapêutico. E você é prova disso, não é verdade, Wilson Carlos? Há mais de 7 anos com o nosso produto. Você está com seus quilinhos a mais e o produto está lá intacto, não é verdade, Wilson Carlos? Estamos de volta aqui com o programa do canal, tá bom, Brenda? Tudo bem? Graças a Deus. Eu estou muito feliz aqui, está aqui pelo convite que você fez. Feliz, estamos nós, quer receber você aqui. Eu estou muito feliz, né? Você trouxe o namorado hoje? Ah, não, meu irmão. Meu irmão aqui, o Brian. O Brian? Tudo bem, Brian? Está me acompanhando no violão e eu vim cantar e tocar viola. Ai, maravilha. Eu conheço o nome Brian, viu? De onde que é esse Brian mesmo, Zazan? Brian? É? É o filho da minha amiga. Filho da sua amiga? É a minha amiga. Lembrei, está vendo? Não estou tão velho assim ainda. Isso, os palhaçados, tudo de Suzana. Olha aí, que legal. Daqui a pouco eles vão entrar aqui e fazer. Chegaram, hein? Pé ardendo que está o pé. Vem de TV, vem voando. O Homem-Aranha. Daqui a pouco vocês vão ver o Homem-Aranha também aqui no nosso programa. Está chique no programa hoje. E agora recebendo a Brenda, a violeira do Pantanal. Brenda, eu estou acompanhando você nas redes sociais. Eu estou vendo você participando dos clipes do pessoal aí. Então, né? Eu estou muito feliz que o pessoal está gostando do nosso trabalho. É tão bom quando a gente faz alguma coisa e vê que o pessoal... Dá resultado, né? Está dando resultado. Que bom. E, como eu falo, é um degrau, né? Para todo mundo na vida, é um degrau que a gente está subindo. Então, tem um convite ali. A gente vai e canta. E o importante é ser feliz, né? Agora eu estou aqui hoje... E ficamos felizes de você ter aceitado o nosso convite estar aqui, tá? Tá bom. Eu fico mais ainda. Saiu dois irmãos aqui, a Alisandra e a Chaine. Vocês brigam muito também ou não? É, brigam. Brigam um pouquinho. E quando arrebentam uma corda de violão, dá uma raiva, né? É. Você que arrebentou! É começar a brigar. Sim, porque você tocou forte. Mas vamos ver o resultado dessa violada que vocês fazem em casa. Vamos tocar um pouquinho? Tá bom. Então vamos lá, um pouquinho. Vamos tocar um pouquinho, né? Vamos lá. Oi! Violeiro também ama Violeiro também chora Se não chora em teus braços, morena É no braço da viola Que eu ficar sem teu amor, juro, querida Não te censuro, pois a culpa não é sua Me compreenda, meu amor, não me condene Na sua ausência a viola é quem atua Já fui ferido, já ferido por teus caprichos Já fiz chorar e já chorei por teu amor Por isso mesmo que não quero que tu soprasse Seja percoce que tenha sua dor Violeiro também ama Violeiro também chora Se não chora em teus braços, morena É no braço da viola Tenho você de uma maneira especial Mas o meu tempo com você é dividido Vivo cantando pra abafar minha saudade Queria mesmo pra você ser bom marido Já fiz canção, falei de amor e amizade Para mostrar que violeiro a viola Não sou de pedra, não sou feito de magia Não sou de pedra, não sou de pedra, não sou de pedra, não sou de pedra Se não chora em teus braços, morena É no braço da viola Violeiro também ama Violeiro também ama Violeiro também ama Violeiro se não chora Se não chora em teus braços, morena É no braço da viola Não sou de pedra, não sou de pedra, não sou de pedra Obrigada Ela tem um jeitão dela de tocar e de cantar, gostei Obrigada Um jeitão firme, ela pega firme o negócio aqui, bacana Essa viola aí, você mandou fazer assim? Então, né Você que estilizou ela Então, esse aqui eu ganhei de presente de um compositor lá do Paraná Chama Zé do Beck Me deu quando era criança Eu fiquei muito feliz, essa viola aqui com o meu nome Olha que bacana, hein Parabéns, bonita mesmo, né Bonita Ô, Brenda, você vai fazer umas mocinhas pra nós aqui agora? Vamos sim, vamos fazer o povo lá de casa dançar E você, essas músicas, você é do Moradona, né? Sim E daqui? Não sei Eu não conheço o Moradona, não conhecia essa música ainda aí Os compositores, né Tem tanto compositor no Brasil, principalmente na música Caipira Isso foi bom você ter falado Que a gente, às vezes, só presta atenção nos músicos Mas não sabe o compositor Quem fez, né? Quem fez Por isso que eu falo com o Bitoca, falo com o Reinaldo, botando a mídia também Coloca o nome do compositor aí embaixo Isso é muito importante É a obrigação que a gente tem de divulgar o nome também de quem faz o sucesso do cantor Que é o compositor Tá aqui o nome do compositor, então Maradona Sim Bacana, hein? Parabéns Vamos tocar o Inho Barbino, quem é? Belarmino? Isso Inho Belarmino Tem essa modula que você vai cantar agora pra dançar aqui Vamos lá O seu show dançante é assim mesmo? É assim mesmo É pra cima Só chamar que a gente vai Quando eu começar, eu quero um para ver como que fica Você me leva, Bitoca? Eu tô sem carro Mas vê se você dirige mais rápido um pouco Pensa num cara lérgico na estrada Ah, é? Pensa É O caminhão chega do lado e diz Vim, ele sai Vai lá, Brenda Violeira do Pantanal Vamos lá, gente E o seu irmão Brian Brian A velha filha As mocinhas das cidades São bonitas e dançam bem As mocinhas das cidades São bonitas e dançam bem Eu sei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem Eu sei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem O sol já vai se pondo E as saudades vêm atrás O sol já vai se pondo E as saudades vêm atrás Vou buscar aquela linda moreninha Para mim viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Para mim viver em paz Foi na casa da moreninha Pedi água pra beber Foi na casa da moreninha Pedi água pra beber Não é sede, não é nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver Não é sede, não é nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver Embora teu pai não queira Que eu me case com você Embora teu pai não queira Que eu me case com você Depois de nós casar Depois de nós casar E o moreninha Ele vai me compreender Depois de nós casar E o moreninha Ele vai me compreender Que maravilha Que maravilha, maravilha Gente, imagina a pegada dessa moça É uma bailada a noite inteira Bacana demais Pessoal vai gastar a chinela Eu vou gastar A dor da minha perna vai sumir Gente, eu vou chamar meu amor aqui Vem pra cá, Tati Tati Pires Amor Oi Então, aquela história De casar A gente casa Depois de ver o que acontece Vai morar embaixo da ponte Dormir no chão É verdade isso ou não? Não É coisa do passado É coisa do passado, né? Porque agora a gente dorme no colchão Nipo Brasil Flex É isso? Seu Carlos Fala aí pra nós Olá, Wilson Carlos É uma satisfação Estar aqui no seu programa Alegria do Gordo E olha que novidade Que eu vim trazer aqui Pra vocês hoje Olha que maravilha Eu quero dar três razões Para vocês trocarem O colchão de vocês Primeiro Que falava que dormia Eu dormia em qualquer lugar Nem que fosse no chão Isso é coisa do passado Hoje a ciência está aí Para nos mostrar Que o sono É qualidade de vida E saúde Então você precisa dormir bem E dormir bem É num colchão magnético Nipo Brasil Flex Segunda razão Porque enquanto você dorme Ele vai estar tratando A sua coluna Hérnia de disco Bico de papagaio Nervo ciático Pois ele vai fazer Um alinhamento Da sua coluna Tirar as suas dores lombares Dores musculares O estresse A insônia Suas cãibras Inchaços Dores de cabeça contínua Inchaqueca Isso tudo Enquanto você está dormindo Ele tem tecnologia Pra isso Terceira razão Custo-benefício Praticamente O mesmo preço De um colchão de mola Um colchão de espuma Que tem só Um ano de garantia E a durabilidade De 3 a 5 Aqui você Como que eu falei Vai ter 15 anos De garantia Com durabilidade Para mais de 15 anos Essas são as razões Principais Pra você trocar O seu colchão Agora E veja bem E muito mais E olha só A qualidade do produto Veludo importado Nas laterais Malha tratada Em látex Na superfície do colchão Perfilado Vulcanizado Em látex Anti-acro Antifungo E antimofo E mais uma tecnologia A vibroterapia Você vai ter mais de 50 tipos de massagem É o único controle no Brasil Da Nipo Brasil Flex Que tem mais de 50 tipos de massagem Ele fica 30 a 40 segundos cada massagem E vai mudando de uma outra Mas a energia biocôntica Que é outra medicina alternativa Que é regenerador das células Através de ondas eletromagnéticas E mais o que? A cromoterapia Que é a terapia das cores Então você tem 6 tecnologias No seu aparelho terapêutico E você é prova disso Não é verdade Wilson Carlos Há mais de 7 anos Com o nosso produto Você está com seus quilinhos a mais E o produto está lá Intacto Não é verdade Wilson Carlos? É seu Carlos É verdade Tudo que você falou aí Tudo certinho Minhas dores subiu tudo Com certeza Acabaram todas Acabaram quase todas Tem aquelas dorzinhas ainda No nervo ciático Mas está acabando tudo Graças ao colchão Nipo Brasil Flex Falou seu Carlos Grande abraço Obrigado Vamos que vamos Uhul Tchau 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 Morena Morena eu sinto ciúmes Do teu perfume Do teu calor Tu és divina e graciosa Morena cheirosa Meu grande amor Das flores da minha vida Tu fostes a preferida Eu quero te ver ao teu lado E ser amado por ti querida A luz do teu meio olhar Eu quero sonhar Eu quero viver Sentir o teu beijo ardente Nos olhos quentes a prometer Pertinho do coração Até clicar a tua mão Até clicar a tua mão E assim eu quero viver E nunca esquecer A nossa ilusão Morena Estou apaixonado Por Deus do meu sonho Por Deus O meu sonho acordado Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Não posso viver assim O meu tormento não tem fim A luz do teu meio olhar Eu quero sonhar Eu quero sonhar Eu quero viver Sentir o teu beijo ardente Nos lábios quentes a prometer Pertinho do coração Apertar a tua mão E assim eu quero viver E nunca esquecer E nunca esquecer A nossa ilusão Morena Estou apaixonado Por Deus Por Deus O meu sonho acordado O meu sonho acordado O meu sonho acordado O meu sonho acordado Parabéns Muito bonito mesmo Gostei Você trouxe a lembrança Do nosso querido Durval Do Davi Sim Gostei O Belmonte Maraí E mais a lembrança Do Davi cantando Caramba Bacana hein Gostei Estilando bem Durval A gente tentou cantar aí né Porque a música Nossa vai Demais Demais Gostou a bitoca Tem subiu aí não Tem A subiu para a Brenda então Olha lá E para o Brian Vai subir para o Brian Ah não A subiu para o Brian É só sucesso Ae sim hein Ae gostei Brenda telefone para show Está aqui no rodapé Mas fala para nós aí Que legal Vocês podem ir lá Ela está entrando em contato comigo Para levar O meu show A minha apresentação aí O seu evento Estamos voltando aos poucos Vamos começar de novo aí Você tem evento aí Estabelecimento Tem um Aniversário aí de cidade A gente pode chamar que a gente está indo Aí É 19 9 98 27 46 99 Qualquer coisa é só chamar o Wilson aqui Ele já Vamos embora É uma caravana A caravana do programa Alegria do Gordo Prepara bem o churrasco Quem negou o Gordo come Um bebo Mas come um pouquinho né Bitoca Um pouquinho Um pouquinho Pouquinha coisa Mas mais uma vez agradeço a presença de vocês aqui Você trouxe o seu irmão Brian O nome de sua mãe? Juliana Dona Juliana Obrigado Viu Dona Juliana Parabéns pelos filhos maravilhosos que a senhora tem aí Que Deus abençoe Cada vez mais Sucesso Sucesso Mais sucesso Mas eu quero ouvir a mais uma de vocês aí Vamos lá Goiás é mais? Pode ser? Pode ser Vambora então Alô Marcinho Franco Amigo do Bitoca Deus me deu a chance De andar pelo mundo Regulhar bem alto Regulhar bem fundo Vale um milhão Já brinquei na neve China e Japão Eu disse até breve Esse é meu país Em comparação Já tenho formato De um coração Todo canto é lindo Pra mim tanto faz Quando eu quero mais Eu vou pra Goiás Mas veio o Amazonas Para o litoral Me vencei nas ondas E arei e sal Abracei cantando Em São Paulo a sul Na florena Na montanha azul Esse é meu país Sem comparação Já tenho formato De emoção Quando canto é lindo Pra mim tanto faz Quando eu quero mais Eu vou pra Goiás Ouro de Rondônia Ouro do Cariri Peixe de Vitória Ouro do Piauí Namorar no Rio Viver Carnaval A mulher de bronze A do Pantanal Esse é meu país Sem comparação Já tenho formato De coração Todo canto é lindo Pra mim tanto faz Quando eu quero mais Eu vou pra Goiás Pronto vai Eu vou pra Goiás Nós vai junto Viva Viva Aô Aí sim Brenda A família é Dó-Ré-Mil ou não? Agora você tem que explicar É só vocês que tocam lá, cantam? Ou tem mais? Não, só eu e o Braio mesmo Só que eu tô esperando uma irmãzinha Eu não, né? Minha mãe Tá com uma irmãzinha dentro da barriga E talvez seja mais... Uma violeira Mais uma violeira Aí são três na casa aí, tá ferrado né? É isso Mas fiquei feliz Da visita de vocês aí E perguntar pra você Que eu perguntei pra Lisanda A mulher na viola O que que tá acontecendo com esse movimento Tem que ter muita mulher na viola Aparecendo de tudo quanto é lado E fazendo bonito Como é que você fez Mas igual você eu nunca vi ainda Ah, é? Obrigada Olha, as mulheres aí Tá impressionando, né? Tá E eu como uma Muito feliz, né? Porque a viola é um instrumento Que na história É pelos homens, né? Vem Vem Conhecida pelos homens É verdade E Poucas mulheres Se Se Destacou E agora Tá vindo Uma comitiva de violeira Caramba Inclusive na música Que vem com a Marília Mendonça Essa Mas já lá de trás Ranezita Barroso As Galvão Mas só que agora Parece que o negócio Embalou E apareceu muita coisa boa Esse meio todo aí, né? Então tá É Na mulherada E o legal é que a mulherada Vem trazendo um jeito delas, né? Um jeitão feminino de cantar Um jeitão de brutas Brutas Parabéns, viu? Parabéns, Brian Pelo toque Pela pegada bonita Que vocês têm aí E sucesso Continue em frente Se Deus quiser, né? Eu que agradeço também E desejo sucesso também Para o programa Amém Já tá sucesso, né? Graças a Deus Um pouquinho, pouquinho É verdade Vai comer uma bradinha aqui Bradinha ali Mas não chega lá Tá bom? Muito obrigada Obrigado, Brian Deus abençoe vocês aí Dona Lucimara Dona Juliana, né? Dona Juliana Obrigado, viu? Parabéns aí pela família Maravilhosa que a senhora tem em casa aí Valeu? Valeu, até a próxima Até a próxima, gente Aguenta aí que a gente volta com mais Agora vem a Rane Longrino E logo depois com os meus amigos A Arte Nossa, a Zaza e o pessoal dela Já, já Segura aí Fui, obrigado Olá, hoje estamos aqui em Limeira Aqui no Brechó Chique no Último Ó o meu look de hoje Você encontra roupas a partir de 10 reais Vem você aqui também No Brechó Chique no Último Tchau Tchau Olá, Wilson Carlos Eu sou Yara Bezerra Eu estou aqui na JG Imports A loja mais completa da cidade Que agora está entregando para o Brasil todinho É isso mesmo Então pra você que ainda não conhece a JG Imports Entra aí no arroba da loja E vem conhecer a loja mais completa de Solanha e região E agora eu vou chamar o vendedor Welito Que é um dos vendedores mais experientes Que vai falar de todas as ofertas e variedades de produtos que tem aqui na loja Vem cá, Welito Olha aí, Yara E a destaque que eu trago aqui em promoção é o TV Box Esse aqui é completo 128 GB de armazenamento Com 8 GB de memória RAM Já compatível com Wi-Fi 2.4 e 5 GHz E o precinho, olha só Apenas 12 parcelinhas de R$ 26,16 Ou R$ 229,99 Pra você transformar a sua televisão em Smart Esse aqui é top Olha só Ring light com parcelinhas a partir de R$ 8,99 É o precinho, camarada, que cabe no seu bolso Essa daqui tem 10 polegadas Três tons de iluminação E se você quiser comprar ela com esse tripé aqui de 1,10m Ela tá saindo por 12 parcelinhas de R$ 12,99 Precinho bem acessível Aqui na JG Imports você encontra E a JG Imports fica localizada bem no centro da cidade de Solanha Rua João Fernandes de Lima, número 30 E pra você que ainda não conhece a JG Imports Entra no nosso arroba e vem garantir as ofertas Música 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 Olá minha comadinha, olá meu compadre Nós estamos aqui na cidade de Porangaba Na Fortaleza Materiais para Construção Aqui você encontra o melhor e o menor preço de toda a nossa região Vamos conferir com a Tati Pires Vem pra cá Hoje estamos aqui em Porangaba Visitando a loja de Fortaleza Materiais para Construção Vem a conferir Música Música Venha você também para a Materiais de Construção em Porangaba Fortaleza, os melhores preços Essa é a Burguesa Uma cerveja que combina com tudo Desde um churrascão Ou até um simples jantarzinho E aí, bora combinar? Burguesa, combina com tudo que você quiser Beba com moderação Música O Hotel Ibis Recife Boa Viagem É o hotel que tem a Bandeira Ibis que você já conhece Além disso, temos uma gastronomia completa Restaurante com almoço, café da manhã e jantar Estamos próximos dos principais pontos da cidade E próximo da praia Seja bem vindo ao Ibis Recife Boa Viagem Música Música As transmissões ao vivo são ótimas estratégias para quem quer começar a gerar mais engajamento em sua página Por isso, nós da RF Produções Produzimos a sua live com qualidade Trabalhamos com transmissão em várias plataformas Youtube, Facebook, Instagram e outras Entre em contato e faça já um orçamento 814-98801-9909 Visite nossa página no Facebook Pensou em Lives RF Produções Salve galera, Reginaldo Sama Eu Tô na Mídia E você? Quer sua música em todas as plataformas digitais e ainda sem pagar nada por isso? Acesse nosso portal e vem pro Tô na Mídia Porque o seu sucesso começa aqui ó Duda Show na estrada, sempre com os melhores E hoje aqui com o nosso amigo Wilson Carlos O programa que é show Gente, eu tô aqui com meus amigos aqui lá de São Paulo Vindo fazer bonito pra nós e hoje Satisfação receber meu amigo patrão Patrão Duda Show na estrada sempre com os melhores Obrigado amigo Tá bom Du? Obrigado Wilson Carlos pelo convite Imagina Uma honra estar aqui com você Tô muito feliz que você tá desenvolvendo um trabalho muito legal Você que na música sertaneja aí Já tá um tempinho E você sempre com os melhores também Sempre com os melhores, graças a Deus E hoje recebendo nada mais nada menos Ela é apresentadora do programa de TV também É isso? É E vem de São Paulo A minha amiga, a Rani Longrino Tudo bem Rani? Sim, tudo E com você? Tudo bem, graças a Deus Que bom meu amigo Melhor agora recebendo você e o meu amigo Du Du da van Sim, Du deixou na estrada Esse aqui é profissional É né? Esse aí é impossível Você já viajou com ele ou não? Já Ah já, então você sabe como funciona né? Sim O Du é um espetáculo Igual eu falava com a Juliana Rossi É um espetáculo Obrigado viu por trazer essa pessoa maravilhosa aqui É sempre bom a gente tá com pessoas que nos traz alegria E você hein? Eu já falei pra você que é muito gostoso estar com você viu? Obrigado, obrigado 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 E a Rani Longrino tá se despontando aí mostrando seu talento e a gente fica feliz de estar junto né? Com certeza e hoje nesse programa especial com tanta gente que passou aqui falando de Nossa Senhora Aparecida, hoje é um dia muito especial que antecede ao dia da Padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida e também o dia da criança e a Rani e várias outras cantoras violeiras que passaram o programa hoje em homenagem não só a Nossa Senhora como também ao dia da criança Representamos aqui hoje a Rani Longrino É isso Rani? Sim Vamos cantar um pouquinho pra ver? Bora Vamos ver sucesso Rani Longrino Isso mesmo Solta o som DJ Respeite o meu modão Isso aqui que é canção Isso aqui é poesia É coisa que vem de dentro Com amor e sentimento Isso aqui tem melodia Respeite o meu modão Não me critique não Você não sabe de nada Infelizmente hoje não toco mais As coisas boas ficam dupla atrás Aquelas modas que toda a rádio tocava Tóquio, milha-nares, José Rito Jovem e Demarciano Chicanzinho e Charalá Ou seus rei Luciano Chico rei em Paraná Que aí você vai vir Tóquio, tio, Paraná Dura Leandro e Leonardo Toque amado Batista Que eu estou apaixonada Tóquio, ai-nares, tio, sem volta aí São canções que dá prazer É só sucesso Tô na mídia, tô na mídia Tô na mídia Tô na mídia Tô na mídia Respeite o meu modão Não me critique não Você não sabe de nada Infelizmente hoje não toco mais As coisas boas ficam dupla atrás Aquelas modas que toda a rádio tocava Tóquio, milha-nares, José Rito Jovem e Demarciano Chicanzinho e Charalá Ou seus rei Luciano Chico rei em Paraná Que aí você vai vir Tóquio, tio, Paraná Dura Leandro e Leonardo Toque amado Batista Que eu estou apaixonada Tóquio, ai-nares, tio, sem volta aí São canções que dá prazer Tóquio, milha-nares, José Rito Jovem e Demarciano Chicanzinho e Charalá Ou seus rei Luciano Chico rei em Paraná Que aí você vai vir Tóquio, tio, Paraná Dura Leandro e Leonardo Toque amado Batista Que eu estou apaixonada Tóquio, ai-nares, tio, sem volta aí São canções que dá prazer Que maravilha, hein? Que isso, isso é uma pérola, hein, Du? Ah, maravilhosa, né? Gostei, bacana, hein? É muito legal Toque, milha-nares, José Rico Conheci de Marciano Ah, legal, hein? Oh, isso Oh, Honey Oi Você vem da família de músicos ou não? Meu pai é cantor Porém, ele deu uma paradinha na carreira quando veio a notícia que minha mãe tava grávida E agora ele tá retomando como Francis Longrino Certo E o gosto pra música é raizão mesmo que você tá falando aí na música? Raizão Rapaz, quantos anos você tem? Doze Doze anos, vai, Du? As violeiras, desde pequeno com a viola, a menina tocando viola E a Honey traquei o gosto pela música raiz dos antigos, né? E, aliás, gostaria de mandar um abração para Valdeir Tavares, meu compositor É dele essa moda aí, né? Sim Parabéns, viu, Valdeir? Parabéns, bonito mesmo Ela fala de tocar na rádio, né, Du? A rádio hoje, vamos dizer Você liga lá na Top FM em São Paulo, né, Zaza? Liga na Top que toca em São Paulo e que não toca a gente, né? É, você só vê Como que é aquelas músicas, a rocha, o universitário, né? Agora, quem já falou, toca o Mineral Zé Rico, o Zé de Camargo Parece que tá parando um pouco essa coisa, né? O que que você acha? É, mas sempre vai ter um espaço para uma garota como ela, né? Com certeza Tá começando uma carreira Quem sabe eu comecei o resgate com ela aqui, hein? Que Dessas modamas tocar na rádio de novo Que acredita, né? Com certeza, tem que acreditar, meu Acredita em coisas que já passaram De pessoas que fizeram história Com certeza, tem que tocar modão E ela tá trazendo isso daí, homenageando esses grandes artistas E eu posso falar até que eu tive a honra de grandes artistas desses Eu transportar Sim Estar trabalhando com eles Mas é gostoso a gente ver Essa garra dela, né? A gente tá mostrando esse trabalho, né? Gostei É uma homenagem Uma homenagem de um resgate, de um alerta também, né? Que a criançada gostando de modão Gostei disso aí Muito bom Parabéns, viu, Rani? Obrigada E qual é a próxima moda que você mandou para nós aí? A próxima moda É sua também De composição do João Doideira Lá de Bipitanga Um abração É, peço que fica É, peço que fica Solta o som, DJ Bitoca O que você me diz não escutei direito Parece que quer dar um fim na nossa relação Se foi o que eu escutei Por que não entendi? Se amor e carinho eu sempre te dei Tenho feito de tudo pra te ver feliz Pense direito, ache uma decisão Cabeça tá quente e o seu coração Tá pensando em outra É só ilusão Tira da sua cabeça o que você pensa Não quero por fim na relação da gente Entenda, eu te amo Já faz muitos anos Eu peço que fica Tira da sua cabeça o que você pensa Não quero por fim na relação da gente Entenda, eu te amo Já faz muitos anos Eu peço que fica O que você me diz não escutei direito Parece que quer dar um fim na nossa relação Se foi o que eu escutei Por que não entendi? Se amor e carinho eu sempre te dei Tenho feito de tudo pra te ver feliz Pense direito, ache uma decisão Cabeça tá quente e o seu coração Tá pensando em outra É só ilusão Tira da sua cabeça o que você pensa Não quero por fim na relação da gente Entenda, eu te amo Já faz muitos anos Eu peço que fica Tira da sua cabeça o que você pensa Não quero por fim na relação da gente Entenda, eu te amo Já faz muitos anos Eu peço que fica Pode aplaudir, Brasil Rani Longredo Rani, deixa o telefone pra contato Meu telefone pra contato é 94865581 948865581 Não é doiti não né Como que é o O pacificador lá Como que é o nome? Agora você me pegou hein Da Top Term Então o telefone da Rani é 948865581 Tá aqui na tela Liga aí Começando agora a fazer Os shows pra todo o Brasil Leva a menina aqui pra fazer show gente Vamos lá, tá bom? E o programa, como que tá? O programa tá indo Graças a Deus Tem uma novidade boa Verdade? Eu não posso falar em qual TV ainda É Porque ainda vai assinar o contrato Mas, pelo que tudo indica Rani Longrino está indo para uma TV aberta Olha que beleza hein Parabéns Deus abençoe Muito obrigada O Brasil precisa de gente boa Que sabe fazer E que cante bonito igual ela né Du? E aliás É Quero mandar um abração Para minha patrocinadora Isso é importante hein Sim A Cira da AC Profissional Essa loirona maravilhosa E também para a comitiva que eu faço parte Pera Pinga Um beijão para minha madrinha Val Beleza Eu agradeço a sua presença Agradeço ao Du Por trazer você pra cá tá? Foi muito bom Obrigado Valeu Du Eu sou Obrigado pelo carinho aí Imagina Mais uma vez te parabenizar aí Você sempre abrindo portes aí Para jovens talentos Quando precisar Continuem firme aí tá bom? Tá joia Obrigado Um abraço aqui do Duda Show Valeu A gente volta aí Fazendo nossa homenagem agora Ao dia da criança E também a nossa homenagem final Ao dia da padroeira Nossa Senhora Aparecida Aguenta firme hein Fui Laranjal Construaço Estruturas metálicas e concreto pré-moldado Galpões industriais, comerciais e agropecuários Atendemos todo o Brasil Telefone 14 997-4605-86 Laranjal Construaço Olá minha comadre, olá minha compadre Nós estamos aqui na cidade de Porangaba Na Fortaleza Materiais para Construção Aqui você encontra o melhor e o menor preço de toda a nossa região Vamos conferir com a Tati Pires Vem pra cá Hoje estamos aqui em Porangaba Visitando a loja Fortaleza Materiais para Construção Venha conferir Venha você também para o material de construção em Porangaba Fortaleza, os melhores preços Essa é a burguesa Uma cerveja que combina com tudo Desde um churrascão Ou até um simples jantarzinho E aí, bora combinar? Burguesa, combina com tudo que você quiser Beba com moderação Olá Wilson Carlos, eu sou Dani Xavier E hoje eu tô na mídia E tô aqui diretamente da JG Importes A loja mais completa da região Para mostrar muitas variedades para vocês Então vem comigo e me acompanha Aqui na JG Importes Você vai encontrar o presente que você procura Para marcar aquele momento especial E tem mais Aqui na JG Importes Nós também temos no segundo piso A JG Instrumentos E eu já estou aqui com o nosso querido vendedor O Elton Que vai nos mostrar a grande variedade Em instrumentos que temos por aqui Né, Molito? Vamos pra lá É isso aí Dani Estou aqui na JG Instrumentos Que é o segundo piso da JG Importes Para trazer novidades Olha só, violão de qualidade Com acabamento perfeito Olha só, elétrico Encordoamento de aço Olha o acabamento e a qualidade desse violão Você vai encontrar esse E muitos outros modelos Disponível aqui na JG Instrumentos Com um precinho bem acessível E a qualidade que só a Janine faz E aqui na JG Instrumentos Além do instrumento Também temos a maior variedade Em encordoamentos E peças de reposição Para a manutenção do seu instrumento Precisou de um serviço? Vem pra cá Que a gente faz a manutenção do seu instrumento É isso aí Welton E como vocês já viram JG Instrumentos JG Importes É sim a loja mais completa da região E pra você se situar Todos os dias nós temos novidades No Instagram Então já aproveita E já começa a seguir JG Importes O Hotel Isresif Boa Viagem É o hotel que tem a Bandeira Ibis Que você já conhece Além disso Temos uma gastronomia completa Um restaurante com almoço Café da manhã e jantar Estamos próximos dos principais pontos da cidade E próximo da praia Seja bem vindo ao Ibis Recife Boa Viagem Olá hoje estamos aqui em Limeira Aqui no Brechó Chique no Último Olha meu look de hoje Você encontra roupas a partir de 10 reais Vem você aqui também no Brechó Chique no Último Tchau 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 Olha que maravilha Eu quero dar três razões para vocês trocarem o colchão de vocês Primeiro que falava que dormia ou dormia em qualquer lugar Nem que fosse no chão Isso é coisa do passado Hoje a ciência está aí para nos mostrar que o sono é qualidade de vida e saúde Então você precisa dormir bem e dormir bem é num colchão magnético Nepo Brasil Flexo Segunda razão, porque enquanto você dorme, ele vai estar tratando a sua coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, nervo ciático, pois ele vai fazer um alinhamento da sua coluna, tirar as suas dores lombares, dores musculares, o estresse, a insônia, suas câimbras, inchaços, dores de cabeça contínua, enxaqueca. Isso tudo enquanto você está dormindo, ele tem tecnologia para isso. Terceira razão, custo-benefício. Praticamente o mesmo preço de um colchão de mola, um colchão de espuma, que tem só um ano de garantia e a durabilidade de 3 a 5. Aqui você, como que eu falei, vai ter 15 anos de garantia com durabilidade para mais de 15 anos. Essas são as razões principais para você trocar o seu colchão agora. E veja bem, e muito mais. E olha só a qualidade do produto. Veludo importado nas laterais, malha tratada em látex, na superfície do colchão, perfilado, vulcanizado em látex. Antiacro, antifungo e antimofo. E mais uma tecnologia. A vibroterapia. Você vai ter mais de 50 tipos de massagem. É o único controle no Brasil, da Nipo Brasil Flex, que tem mais de 50 tipos de massagem. Ele fica 30, 40 segundos cada massagem e vai mudando de uma outra. Mas a energia biocôntica, que é outra medicina alternativa, que é regenerador das células através de ondas eletromagnéticas. E mais o que? A cromoterapia, que é a terapia das cores. Então você tem seis tecnologias no seu aparelho terapêutico. E você é prova disso, não é verdade, Wilson Carlos? Há mais de sete anos com o nosso produto. Você está com o seu esquilinho a mais. E o produto está lá intacto, não é verdade, Wilson Carlos? As transmissões ao vivo são ótimas estratégias para quem quer começar a gerar mais engajamento em sua página. Por isso, nós da RF Produções, produzimos a sua live com qualidade. Trabalhamos com transmissão em várias plataformas. YouTube, Facebook, Instagram e outras. Entre em contato e faça já um orçamento. 149-8801-9909 Visite nossa página no Facebook. Pensou em lives RF Produções? Vamos lá! Olha o circo chegando aí, hein? Ei! 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 A de nossa, gente! Chegou, chegou, tá na hora da alegria Chegou, chegou, tá na hora da alegria O circo tem palhaço, tem, tem todo dia O circo tem palhaço, tem, tem todo dia Chegou, chegou, tá na hora da alegria Chegou, chegou, tá na hora da alegria O circo tem palhaço, tem, tem todo dia O circo tem palhaço, tem, tem todo dia Segura, Vitor Eita, nós Gente, olha aí que coisa diferente agora, hein Chamei aqui os meus amigos lá de Suzano Da Arte Nossa Eventos Isso mesmo, eu sou Carlos Tá ligado, meu amigo? Ai, que gostou Prazer em receber você, saudade do seu Zaza Também, tá dando um abraço aqui A nossa pererequinha aqui Mostra aqui, ó Mostra a perereca dela, Reinaldo Olha lá, a perereca da Zaza É Zareca, Zaza? É Zareca Zaza, Zareca, nome sobre... Oi, amor, tá aqui a sua perereca Só que ele briga comigo Tem microfone Ah, tá, tem microfone, né? Microfone É Pronto, agora tem dona, perereca Guarda aí, eu gosto aí, avistador, gente Guarda esse negócio Vou te falar, viu? Oi, sou Carlos Tô muito feliz que agora já deu um programa Mas aqui é bonito, né? Bonito, né? Gostou, filhos, Pantanal? Gostei Gostei, gostei Eu gostei que aqui parece o Pantanal mesmo Parece o Pantanal, né? Gostoso demais Gostei Alô, Ari, obrigado, senhor Ari, dona Paula Alô, senhor Ari, dona Paula Isso aí O Ari é o dono É o dono? Ô, seu Ari, seu lindo Seu bonitão, amigo lindo Manda beijo, senhor Ari, lindo Ô, Ari, beijo apestado Ô, ninino, ninino É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É todo coisado É Zareca ou Zaza? É Zaza, Zareca É nome, sobrenome Ah, tem sobrenome agora? Não é todo artista famoso, né? Tem Aos Zé De Camargo Né? É Renato Teixeira Né? Por aí assim, ó Wilson Card Wilson, não Wilson Card é rico Satipir Satipir Bonita Miss 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 Chegou lá também Que conchas não me descobriu E Homem-Aranha também tem sobrenome? Homem-Aranha Homem-Aranha Agora eu vou ficar quieta pra eles falarem Agora pergunta pra eles Que eu falo demais Como é o nome do Ed mesmo? Que Ed? Ed não faz Ed tá em casa Ah, ficou em casa? É um abraço pro Ed Beijo, Ed É, pro senhor Israel Hoje nós vai mandar beijo pras crianças também E quem que o Ed mandou aqui? É o Big Joe Big Joe Big Joe Obrigado, Ed, por trazer o Big Joe pra cá Big Joe Como tá aí? Também, graças a Deus, tá indo na caminhada, né? Indo pra todos os lados Nós é todo coisado O tempo passa Mas nós não passamos não Nós ficamos no tempo Entendeu, né? A filosofia dos filosofados Muito profunda É, nós é todos filósofos Eu percebi Amo filosofia Isso E ele fala a sua balança? Fala, fala Quer ver? Não, não Tudo bom? Bom Você tá felizão? Tá felizão Veio conhecer o Pantanal É, eu vim conhecer o Pantanal E você veio como? Eu vim teiando Teiando Teiando? É, veio jogando na treva É o Peter Parker, isso aí? É, ué Aí acabou ali em Campinas Acabou ali em Campinas Aí vem a pé? Isso Ô, coitado Gente, eu fiz questão de trazer esse trio sensacional Eles trabalham muito Nós trabalhamos bastante também Até pro Baú da Felicidade, né? Foi Trabalhamos pro Baú muito tempo Foi E hoje Continuamos pobres Aproveitando o Dia da Criança, dia 12 de outubro Eu fiz questão de trazer, pra encerrar o nosso programa aqui Esse trio bacana Que é Arte Nossa Na Arte Nossa Eventos É, posso vender meu peixe? Pode, deve Exatamente, gente Ó, nós trabalhamos com aniversários que não temos Desde o ano passado, né? Não tem festa O Homem-Aranha fez uma festinha ou outra, né? Mas a gente faz divulgação em porta de loja também Nós somos locutores Até eu fiz com eles Exatamente Nós vendemos sardinha, peixes Vendemos de tudo na sua loja Relógio Relógio também Óculos Vixe, ó Ótica adora nós Não sei porque Ótica adora um palhaço Acho que a pessoa fala assim Ó, tô vendo um palhaço Aí quando sai de lá Nossa, não tá mais aqui, né? Tô enxergando Bacana Passa o telefone pra nós O nosso telefone é no 011-995-19-1080 Que tá aparecendo Onde, Homem-Aranha? Tá aparecendo? Tá aparecendo aí, ó Aí, ó Debaixo da mesa aqui É, tá aparecendo aí Ou então segue nós no Instagram Que nós tá fugindo Do SPC, Serasa De toda que é conta Do seu Marquinhos lá também Da vila Nós tá devendo Tá devendo A conta lá tá grande E a devida também, ó É, segue nós no Instagram Arte Cutemudo Sabe aquela vila, né? Arte Nossa Evento Sei Casa Branca Ixi, não pode passar lá mais não Ariston no mercadinho Vire corda Eu levei o Wilson pra morar lá em Suzano Mas eu menti tanto pra ele Eu falei que lá ele ia fazer sucesso Eu falei que lá ele ia Tudo começou lá, Zazé Ele construiu casa Tudo começou lá Graças a Deus A volta A vira a volta da minha vida Foi em Suzano graças a você É o Will Graças a Deus Beijão o Wilson, Zunzi Olha que beleza É mesmo o Wilson Ramos Com certeza E eu só não passei fome em Suzano, gente Porque, ó A dona Laura lá Tacava a dendê na comida Tinha ovo e banana Ainda tem banana lá Os pés de banana Tem banana Essa é um pouco da nossa história É Mas não teve jeito Passou fome Mas olha, não passou foi nada E a Zazé trouxe a trupe dela Pra fazer essa homenagem às crianças É mesmo E também A nossa homenagem A nossa senhora Aparecida A nossa senhora Aparecida Vamos lá E tá aqui Essa imagem bonita Né? Nós vai cantar já? Vamos Mas nós já tá indo embora? Tô indo embora já, Zazé Mas vocês voltam semana que vem? Ah, tá Vou pensar Vou pensar Seu cachorro foi muito caro Vou pedir pros patrocinadores aqui, ó Mandar nós voltar, tá bom? Os patrocinadores Você gosta de groselha? Adoro groselha Adoro groselha De conchas, ó Abelpar, refresco Vou levar, tá? Tá? Vou levar essa tubaína também Não, vou beber agora Vou beber agora Mas deixa o Big Joe falar um pouco Fala, Big Joe Fala demais Eu tô fazendo igual os cotonetes Que é artista Fica assim, não fica assim Você viu os cotonetes que belezinha? Eles ficam assim Com o negocinho assim, né? Não, ele faz assim Quando o cabo tá falhando Ah, é? Mas aqui o cabo tá bom Ah, não Aqui o cabo tá bom Deixa assim Aqui é profissional Quem é que tá filmando os negócios? Tá filmando tudo aí Como é que chama o RSF? RF Produções O RSF E o Bitoca DJ Bitoca DJ RF Um abraço Segue nós no Instagram É meu fã É meu fã Toquinha Zezá É seu fã É meu fã É Nós é parça agora É parça Nós é parça Fala pro pessoal Do robôzão que vai aparecer na tela Isso Nada, Zezá É mesmo Pode falar já dele? Pode É galera É que nós compramos Um robôzão Quem assistiu aí o Bobo B Nós tá devendo ainda Faltam oito parcelas ainda Oito parcelas Então galera Contrata nós Pra terminar de pagar Tá bom? Que é cara Aquele bexiga lá Mas Ô robô bonito Rapaz Todo coisado Assim Igual do filme Você que não assistiu o Bobo B Assista Que tu vai entender tudo Ô filme bonito Coisa Coisa mais linda do mundo Então Nós estamos botando ele Na adversário Na festa Inauguração Tudo que você imagina Nós tem robô Robôzão do Bobo B Vai aparecer uma foto aí Na sua tela Tem o Homem de Ferro O melhor amigo do Homem-Aranha Também Tem tudo galera Tudo que você precisar Tá aí a foto deles Aparecendo nas telhas Aí Né Então liga pra gente Liga aí Nesse número Nesse número Nós precisamos pagar as contas O SPC liga todos os dias É Só bloquear agora Só bloquear Eu bloqueei Eu bloqueei tudo Aprendi a bloquear Rapaz Agora é a vez do Wilson Carlos Falar que o programa é dele Fala É isso aí O programa é meu Vamos encerrar então Né Vocês falaram muito já Eu quero que vocês votem semana que vem Vocês votem semana que vem Tá bom Nós vai cortar Semana que vem mesmo Semana que vem Vem o mês inteiro Vem o mês inteiro Nós vai vir um dia antes pra dormir Aqui é bonito Isso bonito Vou trazer minha família inteira pra dormir E você vai fazer nossa homenagem Nossa senhora aparecida Eu vou Vou cantar bonito Assim igual as moças cantou aqui Vou cantar bonito Vamos Gente Estamos encerrando nosso programa aqui Com a presença sensacional dos meus amigos A Lá de Suzano Eu esqueci Art show Arte nossa Gente é meu amigo Há mais de 20 anos E não lembra Eu lembro da turma da Zazá Turma dos 11 Ah é E lembrando Que a partir de dezembro Nós vamos estar atendendo Campinas e região Verdade É Nós vamos estar mais perto O número vai ser o mesmo Mas quando a gente vir aqui Da próxima vez Traz o número no 019 Que é chique Que chique E a gente vai estar vindo aqui Encher o saco Do nosso amigo gordão Nós vamos vir cozinhar um dia Vamos É vamos Vamos vir cozinhar um dia Porque nós vamos pescar Mas não põe coentro Pelo amor de Deus Não pode pôr coentro? Não Ah nós ia pescar um peixe E quando sai do forno Vai sair frango É delícia O peixe pode Coentro no peixe é bom Não é pode pescar ali também Pode Pode Vai pescar no pantanão Pantanão Gente Vamos então Nós já manda beijo Para as crianças agora Ou depois Manda 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 Vamos mandar beijo Para as crianças Para Laura Laura Júlia Júnior Beijo para Laura Para o Júnior E para o Pedro E também para o Feliz Dia das Crianças Você vai ter Playstation 5 Ednilson também Wilson Todos eles Ednilson 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 Quem é Ednilson? Ednilson A Manu Manu A Paola A Paola A Ju A Ju A Tati A Tati E o Reinaldo A Tati não é mais criança Tudo isso eu vi Mas que Nossa Senhora Proteja ela Para dar paciência Para cuidar gordinho Vamos cantar então O peixe para o brai Para o Brando também Opa Tem mais dois lá Ano que vem Nós comemos na Disney Vai vamos Nossa homenagem Simples e singela A Nossa Senhora Aparecida Que nos proteja Por toda a nossa vida Não é Zanzá? É verdade Está precisando Muita proteção Minha Nossa Senhora Cuida de nós Sou eu? Começa você? Você Você Ó Virgem Santa Rogai Por nós pecadores Junto a Deus Pai E livrai-nos Do mal e das dores Que todo homem caminhe Tocado pela fé Crendo na graça divina Esteja onde estiver Abençoa em nossas casas As águas As matas E o pão nosso A luz A luz De toda A manhã O amor Sobre o ódio Iluminai A cabeça Dos homens Te pedimos Agora E vem Aconteça Ó Nossa Senhora Faz a Zanzá Ó Virgem Santa Rogai Por nós pecadores Junto a Deus Pai Que livrai-nos Do mal e das dores Que todo homem caminhe Tocado pela fé Crendo na graça divina Esteja como estiver Abençoa em nossas casas As matas As águas E o pão nosso A luz De toda Amanhã O amor Sobre o ódio E o pão nosso Iluminai A cabeça Dos homens Te pedimos Agora E que o bem Aconteça Nossa Senhora Abençoa em nossas casas Abençoa em nossas casas As águas As águas O pão nosso A luz De toda Amanhã O amor Sobre o ódio E o pão nosso Iluminai A cabeça Dos homens Te pedimos Agora E que o bem Aconteça Nossa Senhora Cuida do Brasil Mãezinha E das nossas Crianças Tchau gente Tchau Feliz dia das crianças Menino Ai rolou até a lágrima Aqui no canto Zóio Laranjal Construaço Estruturas Metálicas E concreto Prémoldado Galpões Industriais Comerciais E agropecuários Atendemos Todo o Brasil Telefone 14 9 97 4 6 0 5 8 6 Laranjal Construaço Olá minha comadre Olá minha compadre Nós estamos aqui na cidade de Porangaba Na Fortaleza Materiais Para Construção Aqui você encontra O melhor e o menor preço De toda a nossa região Vamos conferir com a Tati Pires Vem pra cá Hoje estamos aqui em Porangaba Visitando a loja de Fortaleza Materiais para Construção Venha conferir Veja você também para o material de construção em Porangaba Fortaleza Os melhores preços Essa é a Burguesa Uma cerveja que combina com tudo Desde um churrascão Ou até um simples jantarzinho E aí? Bora combinar? Burguesa Combina com tudo que você quiser Beba com moderação Olá Wilson Carlos Eu sou Dani Xavier E hoje eu estou na mídia E estou aqui diretamente da JG Importes A loja mais completa da região Para mostrar muitas variedades para vocês Então vem comigo e me acompanha Aqui na JG Importes Você vai encontrar o presente Que você procura para marcar Aquele momento especial E tem mais Aqui na JG Importes Nós também temos No segundo piso A JG Instrumentos E eu já estou aqui com o nosso querido vendedor O Elton Que vai nos mostrar A grande variedade Em instrumentos Que temos por aqui Né, Elton? Vamos para lá É isso aí Dani Estou aqui na JG Instrumentos Que é o segundo piso da JG Importes Para trazer novidades Olha só Violão de qualidade Com acabamento perfeito Olha só Elétrico Corduamento de aço Olha o acabamento E a qualidade desse violão Você vai encontrar esse E muitos outros modelos Disponíveis aqui na JG Instrumentos Com um precinho bem acessível E a qualidade que só a GNN faz E aqui na JG Instrumentos Além do instrumento Também temos a maior variedade Em encordoamentos E peças de reposição Para a manutenção do seu instrumento Precisou de um serviço? Vem para cá Que a gente faz a manutenção Do seu instrumento É isso aí Elton E como vocês já viram JG Instrumentos JG Importes É sim a loja mais completa da região E para você se situar Todos os dias Nós temos novidades No Instagram Então já aproveita E já começa a seguir JG Importes O Hotel Ibs Recife Boa Viagem É o hotel que tem a bandeira Ibs Que você já conhece Além disso Temos uma gastronomia completa Restaurante com almoço Café da manhã e jantar Estamos próximos dos principais pontos da cidade E próximo da praia Seja bem-vindo ao Ibs Recife Boa Viagem Olá, hoje estamos aqui em Limeira Aqui no Brechó Chique no Último Olha o meu look de hoje Você encontra roupas a partir de R$10 Vem você aqui também No Brechó Chique no Último A obtain soha It's been three days Since I've seen you And I just get to get Girl, gets worse I suspend all night Tryna feel good Tryna forget about you I can't forget about you Oh, I can't explain Just what you've done to me It feels like the rain Is pouring all over me You make me feel free Olá Wilson Carlos, é uma satisfação estar aqui no seu programa Alegria do Gordo. E olha que novidade que eu vim trazer aqui para vocês hoje, olha que maravilha. Eu quero dar três razões para vocês trocarem o colchão de vocês. Primeiro, que falava que dormia ou dormia em qualquer lugar, nem que fosse no chão. Isso é coisa do passado, hoje a ciência está aí para nos mostrar que o sono é qualidade de vida e saúde. Então você precisa dormir bem, e dormir bem é num colchão magnético Nipo Brasil Flex. Segunda razão, porque enquanto você dorme, ele vai estar tratando a sua coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, nervo ciático, pois ele vai fazer um alinhamento da sua coluna, tirar as suas dores lombares, dores musculares, o estresse, a insônia, suas cãibras, inchaços, dores de cabeça contínua, inchaqueca. Isso tudo enquanto você está dormindo, ele tem tecnologia para isso. Terceira razão, custo-benefício. Praticamente o mesmo preço de um colchão de mola, um colchão de espuma, que tem só um ano de garantia e a durabilidade de 3 a 5. Aqui você, como que eu falei, vai ter 15 anos de garantia, com durabilidade para mais de 15 anos. Essas são as razões principais para você trocar o seu colchão agora. E veja bem, e muito mais. E olha só a qualidade do produto. Veludo importado nas laterais, malha tratada em látex, na superfície do colchão, perfilado, vulcanizado em látex, anti-acro, anti-fungo e anti-mofo. E mais uma tecnologia, a vibroterapia. Você vai ter mais de 50 tipos de massagem. É o único controle no Brasil, da Nipo Brasil Flex, que tem mais de 50 tipos de massagem. Ele fica 30, 40 segundos cada massagem e vai mudando de uma outra. Mais a energia biocôntica, que é outra medicina alternativa, que é regenerador das células através de ondas eletromagnéticas. E mais o quê? A cromoterapia, que é a terapia das cores. Então você tem seis tecnologias no seu aparelho terapêutico. E você é prova disso, não é verdade, Wilson Carlos? Há mais de sete anos com o nosso produto. Você está com seus quilinhos a mais e o produto está lá intacto, não é verdade, Wilson Carlos? As transmissões ao vivo são ótimas estratégias para quem quer começar a gerar mais engajamento em sua página. Por isso, nós da RF Produções produzimos a sua live com qualidade. Trabalhamos com transmissão em várias plataformas. YouTube, Facebook, Instagram e outras. Entre em contato e faça já um orçamento. 14 9 8801 9909 Visite nossa página no Facebook. Pensou em lives RF Produções? Se inscreva no canal. Alegria do corpo não é correr Não é jogar bola, que por ser Alegria do corpo é quando senta pra comer Alegria do corpo não é correr Não é jogar bola, que por ser Alegria do corpo é quando senta pra comer Alegria do corpo é quando senta pra comer Salve galera, Reginaldo Sama, eu Tô na Mídia e você? Quer sua música em todas as plataformas digitais e ainda sem pagar nada por isso? Acesse o nosso portal e vem pro Tô na Mídia, porque o seu sucesso começa aqui, ó Tô na Mídia, inscreva-se no canal e ative as notificações Curta as nossas redes sociais, Tô na Mídia, no Instagram, no Facebook e no Twitter Acesse Tô na Mídia ponto com ponto BR Tô na Mídia Tô na Mídia